Para você que se liga na TV Verdes Mares, voltamos em definitivo para a decisão do segundo turno Decisão de 180 minutos, onde tem todo mundo combatendo a dengue Vamos entrar também nesse jogo, os bonecos aqui no estádio Carcelão também estão fazendo a parte dele Bom, mas essa decisão que começou no domingo passado, é uma decisão de 180 minutos E na primeira parte, a equipe do Fortaleza levou a melhor, venceu por 3 a 1 Por isso tem toda essa vantagem, será que é toda essa vantagem assim que o Fortaleza tem? O simples empate garante a equipe na decisão do estadual Vai pegar o time de casa que foi o campeão do primeiro turno E o Leão quer ser grande aí, como tal bonecão também, combatendo o Mosquito da Denver Mas para o Fortaleza conseguir isso, ele tem que vencer ou até empatar com o time do Horizonte O Horizonte que começou o campeonato meio que sendo uma dúvida Apontado por algumas equipes como possível candidato a um possível rebaixamento Mas surpreendeu todo mundo A festa está bonita no estádio do Carcelão É toda festa de uma torcida confiante até porque, como a gente já falou Tem uma certa vantagem o time do Fortaleza Mas ele vai enfrentar o Horizonte que se mostrou forte durante todo o campeonato Não foi o Horizonte que a gente vinha vendo no domingo passado E o que a equipe pode demonstrar para este domingo? Presta a decisão, as informações do Horizonte com o repórter Alisson Oliveira Boa tarde Alisson Boa tarde Antero, no Horizonte há um pacto entre os jogadores de ser aquele Horizonte da primeira partida do campeonato Que venceu e venceu bem Aquele Horizonte também do primeiro tempo da partida passada contra o Fortaleza E no segundo tempo puxilou e deixou a vitória escapar As dúvidas eram o zagueiro da Silva e o volante Reginaldo O da Silva não deu para ele, não vem para o jogo O Raio puxa como zagueiro no lugar dele E o Reginaldo também foi para o banco de reservas E no lugar do Reginaldo vem o Franciner Os jogadores do Horizonte que receberam uma visita surpresa agora há pouco no vestiário Como é comum fazer na pré-eleção do técnico Agil do Santos Dessa vez, quem foram para lá foram as esposas dos jogadores Todas, dá aquela palavra de incentivo e esperança que os jogadores estão precisando Para vencer duplamente e conquistar o segundo torre Aliás, Alisson Oliveira, o time do Horizonte já se beneficiou desse artifício Quando na semifinal, o segundo jogo da semifinal contra o Ceará A diretoria acabou fazendo um DVD com depoimento de familiares Isso para vencer com o psicológico dos jogadores Inclusive, esta semana, a psicóloga foi contratada, a Suzy Fleury Para também fazer um trabalho com os jogadores E o Alisson trouxe essa informação de que as esposas dos jogadores do Horizonte Estiveram no vestiário naquela pré-eleção do técnico Agil do Santos E do lado do Fortaleza Será que joga com o regulamento debaixo do braço? Vai jogando pelo empate? Ou a vitória interessa ao tricolor? As informações por Luiz Costa, boa tarde Luiz Muito boa tarde Antério Neto Olha só, a palavra de Alberto da Cunha é agredir o adversário Aliás, no sentido agredir, partir para cima, tentar a vitória Esquecer essa questão de prorrogação Aliás, de precisar de um empate apenas para se classificar a grande final O técnico de Alberto da Cunha prega respeito ao Horizonte E ao mesmo tempo, um time aguerrido para conseguir a vitória hoje Definiu o jogo logo nos 90 minutos O técnico de Alberto da Cunha, assim como no domingo passado, segurou a escalação Não deu a escalação para a imprensa no tempo previsto pelo estatuto do torcedor E esperava Lúcio, que fez um estiramento muscular Passou a semana inteira, assim como na semana passada, também se recuperando Mas não deu para ele, quem vai vestir a camisa nova do Fortaleza é o Caílson Antério Obrigado Luiz Está aí toda a festa da torcida do Fortaleza Para a gente sentir que o público já é bem interessante no estado do Castelão Está aí a torcida que já é em Cetipa, já faz a festa Até mesmo antes da bola começar a rolar E nesse clima que a gente vai acompanhar para você que está na capital E aí o momento em que os jogadores do Horizonte Estão no banco, no túnel, já para vir para o jogo, Alisson Ainda sobre a informação na pré-eleção da equipe do Horizonte no vestiário Agora pouco a assessora de imprensa do clube, que também é mulher, a Simone Ela inclusive se incorporou lá na pré-eleção e subiu chorando aqui no vestiário Então isso quer dizer que o clima lá foi de muita emoção como era previsto nessa pré-eleção do Horizonte Muito bem, eu estou aqui para tocar o Horizonte Olha o Paulo falando É amigo, aí é toda a força, toda a vibração, superação É isso que precisa o time do Horizonte É isso PC, boa tarde Boa tarde, Antero Primeiro decisão, que bacana Esse abraço aí, esse último contato dos jogadores do Horizonte Na saída para o futuro E mostrei-lhe toda a pena Porque esses jogadores vão para cima de Fortaleza hoje É um adversário que não deixa de parir vantagem A vantagem do empate é importante Porque o Horizonte tem que vencer Para levar a decisão para a prorrogação E Fortaleza certamente não vai deixar barato Então o jogo, como todos os outros cinco que nós tivemos até aqui Entre as duas equipes Foram as equipes que mais se enfrentaram neste campeonato Fortaleza e Horizonte Chegam hoje a sexta partida E certamente assim como mais cinco anteriores Teremos muita emoção Até porque vale uma vaga na final E ninguém quer ficar fora Você viu lá a torcida do Horizonte Que também comparece a companhia E acompanhou o time durante todo o campeonato Aqui nessa decisão do segundo turno também Do outro lado, o turno do Fortaleza Os jogadores Vamos acompanhar também Se de um lado a gente acompanha toda a vibração da torcida do Horizonte Dos jogadores do Horizonte Do outro lado, a vibração que veio das arquibancadas Parece que fica contagiando também os jogadores Principalmente ali o Simão Um dos jogadores que a gente sempre mostra Que sempre fala de um jogador de muita raça De muita vontade Com o Galo do Horizonte aí O Galo do Tabuleiro Símbolo também acompanha o time Fortaleza vem para a Copa agora Que festa linda nas arquibancadas A torcida fazer a festa Os jogadores com a criançada Fazendo o dedo jus ao nome Que leva o clube da garotada O time do Fortaleza Fortaleza vindo para o jogo E a gente aproveita que o Fortaleza está em campo Para conferir as escalações dos dois times O Horizonte hoje, teoricamente, joga em casa É o mandante do jogo A gente conversa com o time do Horizonte Que já está definido Vem com o Jefferson O Isaac é o 2, Puxa 3, Gilmarque 4 e o Zé do 6 No meu campo tem o Francineco a 5 O Piva tem a 7 O Raul tem a 8 E o Júnior Saarense com a 11 Na frente o Stênio veste a 9 E o Léo Jaime tem a 10 O técnico é o Argelo Santos Esse é o time do Horizonte Que precisa vencer o Fortaleza Duas vezes para ficar com o título Já o Tricolor, um simples reparte E o Thiago Cardoso veste a 1 No esquema é 3, 5, 2 2 para o Vitor 3 Juninho, 4 preto No meio tem o Simão com a 8 O Erandir com a 5 O Leandro com a 7 Paulo Isidoro com a 10 E o Márcio Azevedo com a 6 Na frente o Romulo T11 E o Taílson veste a 9 O técnico é o Heriberto da Cunha Esse é o time do Fortaleza Que vai para campo e vai para jogo A arbitragem é da FIFA Alício Pena Júnior de Minas Gerais Ele vai ser auxiliado por Roberto Bratz Do Paraná Também da FIFA E Márcia Bezerra de Rondônia Esses são os auxiliares De Alício Pena Júnior E a gente vai lá no gramado Com o Alisson Oliveira E o Luiz Costa O Horizonte está fazendo aqui seu aquecimento O goleiro Jefferson É uma das esperanças da torcida do Horizonte Para garantir não tomar gols Porque o Horizonte precisa mais do que nunca hoje De não tomar gols E saber do Jefferson O que é preciso hoje Jefferson Para recuperar aquele horizonte Que o torcedor estava acostumado a ver Preciso acreditar que a gente vai chegar aqui E lutar contra uma grande equipe Uma equipe que nos venceu com qualidade Mas foi muito também De falta de atenção Mas é uma página que a gente tem que virar E encarar isso como uma grande oportunidade De fazer uma história no nosso futebol A oportunidade está sendo nos dada Porque a nossa equipe fez uma boa campanha Está bem, está bem psicologicamente Esperando fazer um grande jogo Sabemos que o Fortaleza vai jogar no contra-ataque E temos que tentar neutralizar Que fácil não vai ser Mas a gente vai fazer o possível Para sair daqui com o passagem do fase Aí com esse título Obrigado Jefferson Bom jogo inteiro Obrigado Alisson E o que a gente tanto falou Durante a semana Nos nossos telejornais No Globo Esporte Espero Pois é Luiz Diga Ao lado do artilheiro do Fortaleza Rômulo que passou a semana inteira Sem treinar praticamente Só no departamento médico E agora Tudo certo 100% Fortaleza vai usar mesmo Aquele termo do Eriberto da Cunha Agrediu o adversário No bom sentido Claro, boa tarde Boa tarde E com certeza A gente passou essa semana Tratando E graças a Deus As coisas aconteceram Pelo lado positivo A gente está em campo É pior para buscar a vitória Sempre está agredindo Para que a gente possa Dificultar cada vez mais O jogo contra o Horizonte A gente espera Que a gente possa realmente Hoje ser campeão E buscar o título Desse ano de 2008 O torcedor veio Como o Fortaleza esperava Hoje para o jogo? Acho que o título do Fortaleza Ela tem muito Que ainda se apresentar A equipe Que tem uma torcida grande Eu tenho uma equipe Que a torcida Quando o time Quando precisa a torcida comparece Então acho que Os torcedores que estão aqui no estádio Vêm para nos partidiar A gente espera que a gente possa fazer Uma grande partida E a gente possa sair campeão Obrigado Lembrando que o Fortaleza Entrou com uma faixa Durante a entrada em campo E se pedindo um incentivo Aos torcedores Do começo Ao fim do jogo Mesmo precisando Apenas de um empate Mas quer sim Um incentivo Bastante do torcedor Obrigado Luiz Foi curioso observar Curioso observar Que o Alisson falou Que as mulheres Dos jogadores do Horizonte Foram todas Aos vestiados E as do Fortaleza Entraram e foram em campo Junto As famílias inteiras Garotos Bebês ainda de colo Também acompanharam Seus pais E a sentada de copo Muito bonita a festa Realmente Vamos Tem hino Aliás Esse domingo É especial das mulheres A diretoria do Fortaleza Colocou Súbrio ingressos À disposição Das torcedoras Adquiridos Já E agora a gente vai Para a execução Do hino nacional brasileiro Presta a decisão A diretoria do Fortaleza A diretoria do Fortaleza A diretoria do Fortaleza A execução do hino nacional brasileiro Sendo executada pela 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 banda do corpo de bombeiros E aí a festa da torcida do Fortaleza O Luiz Costa Fez a pergunta Essencial Principal Para o atacante Romulo Que a torcida Veio comparecendo Você vira essa imagem Por trás dos jogadores O estado do Castelão Recebe um público Muito bom Para essa decisão Tem que perguntar Para o zagueiro preto Se ele vai Seu batedor Descanteios Oficial do Fortaleza Que hoje Um esporte espetacular De dez cobranças Ele fez oito Está liderando a disputa Com outros grandes craques Do futebol brasileiro Será que ele vai Bater esse canteio hoje? Falando em outros craques Do futebol brasileiro A gente vai ter também Esse domingo Esse domingo Tem muita decisão Tem decisão no Rio de Janeiro Tem decisão em São Paulo O Rio tem Flamengo e Botafogo E em São Paulo Tem Ponte Preta e Palmeiras A gente vai com essas duas decisões Diga Luiz Ao lado do Leia Simão Que discurso foi aquele em Simão? Ao lado ali Antes de entrar em campo É um discurso de Força de vontade Que a gente sabe Que a gente tem que ter A gente tem que respeitar A equipe do Horizonte É uma grande equipe A gente tem que pôr em prática Todo o trabalho que foi feito Desde o final do ano passado Que a gente vê Da pré-temporada Desde o dia a dia Que é bastante árduo E a gente tem que agora Aproveitar esse momento Que é bastante gratificante Para o final E por prática Tudo o que a gente sabe E para a vida Tudo o que a gente consiga Vim tentar a partida E o que a gente vê Muito obrigado Simão Lutero Lutero Deixa a gente ouvir antes aqui O Isaac é o lateral Revelação do campeonato Desde já A gente ficou curioso Em saber como é que foi Essa pré-eleção Lá no vestiário Que a gente soube Que as esposas foram lá E passaram uma mensagem Que emocionou todos os jogadores Como é que foi essa pré-eleção Isaac é? Foi uma pré-eleção Assim de incentivo Entendeu? Porque está todo mundo Com a gente Entendeu? As esposas da gente Os filhos Os pais Entendeu? Está dando aquela força Porque ele está merecendo Entendeu? No primeiro jogo A gente teve aquela recaída Mas agora Uma força mais Vai fazer tudo bem Para a gente aí E se Deus quiser E Deus vai abençoar a gente Com esse jogo aí A gente ficou sabendo Que alguns jogadores choraram Você foi um deles? Do Fortaleza Acho que lá foi um momento De contração Graças a Deus lá Aquela oportunidade lá Eu consegui fazer Os oito voos lá Mas acho que a gente Tem que deixar esse Escanteio Os companheiros baterem Acho que eu tenho que parar Procurar fazer o gol de cabeça Mas valeu Pela força Que todo mundo me deu Pelos outros voos Que eu fiz também E poder demonstrar A força que a fortaleza Que é só o time grande Que pode passar na televisão Tanto o time Também pequeno Também com certeza Tem que aparecer Então essa foi Uma contornada muito boa Espero que aqui dentro de campo Hoje A gente possa realizar Um bom jogo Que a vitória Passou a gente também Obrigado Preto Antério Acerto Obrigado Luiz E dá pra gente perceber Seja qual for Os lados O Paulo César Lourões Os jogadores estão concentrados O Alisson tentou brincar Com o Isaquiel O Isaquiel focado no jogo Luiz tentou brincar Ali com o Preto Mas o Preto sempre Na cabeça do jogo Isso é legal né PC? É decisão Decisão tem que estar ligado mesmo Pra não acontecer Com o que aconteceu Com o Horizonte Na semana passada Como tinha o jogo na mão Não soube matar o jogo E acabou permitindo Uma reação do Fortaleza Que o levou à vitória Então tem que estar focado No jogo É um jogo decisivo O campeonato termina Para uma das duas equipes hoje Então ninguém vai querer Ser a que vai ficar de fora Da final E aí o banco de reservas Antes do Horizonte Aí o banco de reservas Do Fortaleza Você vê aí o Valter O Bambam E o momento de oração Do goleiro Jefferson Do Horizonte E o momento também A tela de homenagem Vai ser respeitado Um minuto de silêncio Pela morte do empresário Demócrito Dumas Também do ex-jogador De futebol Evandro Mesquita Conhecido como Diabo Louro E também a senhora Marlene Brígido Que é mãe do árbitro Marcos Brígido Então teremos um minuto de silêncio O Demócrito Rocha Duma Jornalista e presidente Do grupo de comunicação O povo Que faleceu no início Do começo da tarde De sexta-feira Daqui a pouquinho O Alício Pena Júnior Autoriza Início da decisão Decisão no segundo turno Entre Horizonte E Fortaleza Agora o troca da pipa E de Minas Gerais Vem pra apontar essa decisão Daqui sai o próximo adversário De casa Campeão do primeiro turno E aí se a gente vai saber Quem é o campeão 2008 No estado do Ceará E o play foi Deve estar de olho Lá com todo o time Do em casa De longe nessa decisão Pra ver o que é que vem Pela frente E vamos ver o que é que vem Pela frente Autoriza Alício Pena Júnior Decisão de 180 minutos Os últimos 90 minutos Para Fortaleza Horizonte Ou um pouquinho mais Em São Pedro Ajudou de novo Temos aí uma tarde de sol O dia todo não choveu Que bom Pra ver se o estrado Do gramado Não prejudica Aliás, a semana não choviu muito Como vem acontecendo em costume E a gente espera um castelão Que possa dar mais condições De jogo para os jogadores Parece que já pintava Valdecida Com o Márcio Azevedo A bola seria do Romulo Foi muito forte E chegou na recuperação O time do Horizonte O Júnior Cearense Desenvolvendo o jogo O Horizonte Além de um adversário Em campo O Fortaleza Vai ter esse adversário Pegou na bola A gente vai ouvir Esse trissom Bola rolando No Rio de Janeiro No Maracanã Para Flamengo E Botafogo É o primeiro jogo Da decisão Do Campeonato Carioca Decisão também Em São Paulo Porto e Brico Palmeiras No Moisés No Carelli Jogo em Campinas Lembrando que No Rio de Janeiro E em São Paulo São dois jogos No Rio Dois jogos No Maracanã E aí a gente já vê A primeira chegada Forte do Puxa Em cima do Romulo É por trás Passiva Inclusive de cartão Amarola O Arthur Uma pisada Na verdade No ramo O Raul chegou Completando E o Arthur Continu Deixar para lá Volta para o time Do Fortaleza Cobrar Começando o jogo Primeiros movimentos De partida 1,30 Passados Apenas Você acompanha A decisão Pela TV Verdes Mare Isso aí Vem a Arandir Fazer o lançamento Lá do outro lado Buscando já o Simão Posição legal Olha o Vitor Como já vai passando Rapidinho O Vitor Uma grata revelação Nesses últimos jogos Do Fortaleza Marcação do Leo Jaime Que mandou tudo isso Para marcar Leo Jaime Que é atacante Do Horizonte Mas ele atenta Mas ele atenta lá o Vitor Ele conseguiu Toque para o meio E chegou a marcação Do Franciné Tenta sair jogando O time do Horizonte Com o Eusébio Aí bem Dá a marcação Do Paulo Zidoro E toca no meio Com o Franciné Abri a jogada Com o Cuxa Colocou na bola O time do Horizonte Isaac El Chocou pro Steno Acabou perdendo Preto foi na boa Já deixou com o Márcio Azevedo Para pro Taílson Acabou saindo A primeira marcação Taílson Levou com o pé direito Tem espaço pro surte Já passou Já chegou bem O time do Fortaleza Já tentou Primeira com o Taílson Só que o jogador Do Horizonte Não pode dar esse espaço Principalmente Pro centroavento Se abrir Ele vai chutar no gol Já veio o Horizonte Paralizado ali Simão esqueceu Do pão de mão ali Atropelou o jogador Do Horizonte Tá pro cima dele Olha lá Já cobrado Pro time do Horizonte Isaac El Conhecido Zequinha Do elenco do time Do Horizonte Isaac El Conseguiu um copo No meio O Raquel é o Jaime Dois em cima dele De qualquer forma Conseguiu o Júlio Cearense Aí Isaac El Já por cima Tem tudo em gol Bola muito forte Não deu pra Isaac El Dominar É apenas tiro de meta Pro goleiro Thiago Carbuja Fazer a cobrança O Fortaleza e o Horizonte Jogaram no domingo passado O Fortaleza venceu Por 3 a 1 O Raul saiu na frente O Raul saiu na frente Mais uma vez Do Caílson Que é a defesa bonita O Raul marcou Pro Horizonte No jogo passado Aí Simão Paulo de Doro E Erendi Fecharam A vitória do Fortaleza E dando essa vantagem Para o Tricolor Nesse jogo O empate 0 a 0 Serve pro Fortaleza O Horizonte Tem que vencer No tempo normal Forçar uma prorogação Prorogação pode ser chamada Assim de um novo jogo Também É tudo da estaca a zero Empate na prorogação O jogo vai pros pênaltis Quem vencer Fica com a vaga Fica com o título Do segundo turno E a vaga Para decidir O estadual Contra o Icazio Icazio foi campeão Do primeiro turno Você viu o lance Mais uma vez Como estava Um pouquinho adiantado O atacante Está aí o som A bola do time do Horizonte Com o Franciné Atacou o Zébio E aí com o Puxa A letra já marca E faz uma pressão Mais em cima Do time do Horizonte Que um pouquinho De dificuldade Para sair para o jogo O Zébio faz o lançamento Chega de trás Do Juninho Bateu para frente Pode virar o lançamento O Taílson Saiu o Jefferson Acabou o prazer E pegou a falta Na primeira bola Eu já tive a impressão Que ele colocou a mão Fora da área Tomou o cartão amarelo Ali, cortou Foi o último recurso dele O velho novo Mas me parece Também o Taílson Usou o braço Para deslocar O zagueiro Do Horizonte Jogou o zagueiro Aí o zagueiro Se chocou O Jefferson O Taílson Esperto Tomou a bola E aí o Jefferson Não teve outra alternativa A não ser fazer a falta Tomou o primeiro cartão amarelo Do jogo Jogada esquisita Suficiente para tirá-lo de tempo E aí o Jefferson realmente fez a falta Com os braços Exatamente É falta e é falta muito Perigosa para o Fortaleza Tem o Márcio Azevedo aí À sua esquerda Paulo Isidoro E aí o Márcio Azevedo está saindo Paul Isidoro Para a cobrança A bola foi um pouquinho alta Só tiro direto para o Jefferson Tira mais uma vez na cobrança A bola subiu um pouquinho E acabou indo para fora Seis minutos já passados E zero para o Horizonte E zero também para o Fortaleza Por enquanto os dois técnicos São lá calmos O Argelio Santos E também o Heriberto da Cunha Do Fortaleza Aliás O Heriberto da Cunha Vai ser hoje Personagem do baú do esporte A gente vai dar uma passeada Pela vida Do jogador Passou pelo Santos Pelo Cruzeiro Pelo São Paulo Heriberto Linguinho da Cunha A gente vai mostrar um pouco Essa trajetória desse mineiro Que está fazendo o Nordeste De sua casa Mas a gente vai contar Essa história E mais atrações Dentro do solo intervalo Que vai mostrar os gols Que aconteceram Lógico De Flamengo e Botafogo No Maracanã Olha o Heriberto aí A gente vai mostrar Os melhores momentos De Flamengo e Botafogo No Maracanã Decisão do Campeonato Carioca De Palmeiras Esse ponte preto é o ponte preto E Palmeiras em São Paulo Só as atrações Do show do intervalo E nos melhores momentos De Flamengo e Fortaleza Zico Raul chegava nessa Saiu bonito o Juninho A hora de perder de novo O estrela acabou Deixando a bola escapar também Sobra lá com o Vitor Do outro lado Aí o Vitor recua Começa o jogo No time do Fortaleza Mais atrás com o Juninho Vai para jogar Com o seu parceiro Era o preto Camisa 4 De novo com o Juninho Ele tem hora de já Para dominar E sair jogando Para o time do Fortaleza O Eliseu fica um pouquinho Mais fechado O Fortaleza parte Um pouquinho mais para cima Preto Voltar o jogo Juninho Vai Vai Esse aí Era o Herberto Perito Rio E o Preto foi Lançamento do Juninho Para o Preto Bola muito forte Será que dá para ele Conseguiu voltar na área Não tem ninguém no Fortaleza Apenas do Horizonte Salvando lá O Franciné O Leogé Perdão Bateu para a frente E o Vitor acabou Começando a falta Em cima do Estênio Falta aqui o Júnior Sarense Já chega rapidinho e já cobra Jaú Sai do preto Colocou a linha de lateral Já cobrado pelo Piva Não voa o Ele é uma caçadora do Juninho Leão pro Jaú, já sai da primeira Dentou, toca a frente De trás chega o Simão pra cortar O Leandro pra cortar Cozzi se pontificando por ali O Puxa Conseguiu um toque no meio E a falta Em cima do Franciné A falta do Marco Azevedo Simão passa rápido Tem nove minutos já no primeiro tempo Zero pro time do Horizonte Zero também pro Fortaleza O Júnior Sarense com o Piva Aí Júnior Sarense no Franciné O jogo um pouquinho atrás Abre com o Puxa O Eusébio Piva Agora é a vez do Fortaleza se fechar um pouquinho mais O Horizonte tentando com o Júnior Sarense A batida com o Fraquinha O Thiago Cardoso É tranquilo pra dominar e sair jogando Jogando com as mãos Já tentando ligar o ataque A defesa com o ataque Rômulo Envolvei de cabeça Márcio Azevedo Envolveu o Rômulo Vai voltar o Azevedo Não entendeu O Zaqueu apenas acompanha Bola pra fora Tiro direto pro Bruneiro Já peçou sobrar pro Horizonte Globo A gente se vê por aqui Brama Ser Brameiro É acreditar na vitória O time do Horizonte com o Isaac El Estênio Isaac El de novo Horizonte que está garantido na Série C Do Campeonato Brasileiro Cristiano Ao lado de casa E o Alício Pena Júnior Um matou na falta A favor do Horizonte A favor do Fortaleza Quiseram sair rápido pro jogo O árbitro mandou voltar E a falta pro Horizonte cobrar Horizonte que tem Bons Cobradores Cobradores com muita qualidade Tem o Júnior Cearense Que bate bem Tem o Raul também Ainda tem o caso do Piva Tem o Eusébio também Que cobra legal E o Eusébio está lá Parece ajeitando com Maior carinho Pra fazer a cobrança O Júnior Cearense já está saindo É o Campeonato Parece mesmo que o Eusébio Vai pra cobrança na falta É um pouquinho longe Vamos ver a cobrança do Eusébio Que lindo e mais Apenas Vem de vez Tá pro goleiro Thiago Cardoso A gente desde o começo da transmissão Tá falando aqui Olha o Agelo Santos Missão difícil hein Professor Agel Tem que vencer o Fortaleza duas vezes É o que a gente vem falando Desde o início Da transmissão Mas a gente pode observar O que aconteceu no primeiro turno Aconteceu justamente o inverso Na primeira partida Quem venceu por 3x1 Foi 1x8 Todo mundo lembra Que o Fortaleza conseguiu Reventer Venceu no tempo normal Por 2x0 Foi pra prorrogação Ficou empatado em 1x1 E nos pênaltis Brilhou a estrela do goleiro Thiago Cardoso Ficou 3 pênaltis Nas cobranças e penalidades Depois de tempo Pé no 1x1 No tempo normal É mas esse jogo de hoje Tá diferente Do ano passado Tá mais carenciado O Fortaleza tem a vantagem Não vai com tanto Fulgor né Mas já o time do Horizonte Que começou a mil No jogo passado Também tem um certo cuidado Vai na boa E outra coisa também Muitos erros de passos Nesse início de partida O que tem que O que tem quebrado A produção das duas equipes Vai tentando lá O Léo Jaini Vai sendo desarmado Mais um erro de passo E perigoso né Não é saída de bola Para arrumar o contra-ataque Pega a zaga desarrumada Ainda mais quando cai no pé Do Jaú Quando caiu a poucos instantes ali Isaac é o contra-Márcio Azevedo Já pode curar sentido Mas já se levantou Fortaleza Pertaleceu para o contra-ataque Leandro Chico Márcio Azevedo Já toca para o Romulo Mais à frente Ele recua e dá essa parada Como o PC estava falando Abenciou o jogo O time do Fortaleza Já perdeu o Leandro E o Romulo está pagando geral Para cada erro dos companheiros Léo Jaini Treze minutos Já no primeiro tempo E o Léo Jaini Volta com o Eusébio Aí junta o Cearense Tocou a frente com o Raul Ele faz o Eredi Com toda a vontade do mundo E bateu para frente Pantero Diga Luiz A gente já observou o Vitor Caindo pela direita Assim como o Preto Caindo pela esquerda É uma liberdade do 3-5-2 Que o Eriberto dá Os dois zagueiros O Vitor pela direita E o Preto pela esquerda A gente pode observar também Que o Romulo ataca Mas é muito raro Ele não voltar Para também ajudar na defesa E não só dá a liberdade do Eriberto Como às vezes manda Como nesse trânsito Ele mandou Literalmente O Preto vai E o Preto foi O Torcero está em casa PC Mas assim o Fortaleza Não fica vulnerável não? Ou tem o Eredi Para o Eredi? Para isso que tem o 3-5-2 São três zagueiros E um sobe E os outros dois ficam E também tem dois volantes Então não fica desguarnecido não Muito bem E aí viu o Fortaleza Com a Eredi O Torcero já está subindo Um pouquinho mais Quem fazia isso muito bem Era o Ronaldo O Gelinho Fazia bem no Fortaleza Que continua fazendo bem Lá no Flamengo É verdade O Flamengo está na decisão No Carioca Contra o Botafogo Está 0 a 0 Para a turma que gosta Também do futebol paulista Porto Preto Palmeiras 0 a 0 Olha o Fortaleza chegando Quase deu para o Paulo Isidoro Ela vai sobrar Com o Márcio Azevedo Ele e Isaquiel Esportou muito interessante Legal para o Márcio Azevedo Partiu o cruzamento Chegou o Fim Vai cortando Você vê correria Força, vontade Do lado direito Com o Isaquiel Do lado esquerdo Do Fortaleza Com o Márcio Azevedo Do lado que o Caú Bateu para frente Bateu errado Porque apenas estava o Juninho Ele deu legal Para o Márcio Azevedo Depois do lançamento Do Erendi Saiu Do Juninho Sarense Tem espaço para o chute Em cima da marcação Fica todo mundo Reclamando Com o Alício Pera Júlio Com o Márcio Azevedo Que é o filial número 1 Pedindo um toque de mão Está de trás e deixou o jogo seguir Olha mais um gol Vamos lá mais uma vez pessoal O batido do Márcio Azevedo E a IPC A impressão é que foi com o braço mesmo Tem que ver de novo Com mais calma aí Porque o rosto foi rápido Mas a impressão realmente Foi que o jogador do Horizonte Usou o braço Para interceptar A passagem da bola A gente vê esse lance novo aí Do Márcio Azevedo De qualquer forma O ato estava muito bem colocado Estava de frente para o lance Se tivesse em mão mesmo E ele certamente viu E assim a gente dando uma olhada Nas arquibancadas Comparando com o domingo passado O momento nem se compara né Público muito bom realmente Do estádio Castelão Olha o Isaac El O lançamento lá para o Jaime Ele a marcação do Leandro Melhor para o Leandro E o Vitor chega cortando O perdendo no complemento Melhor para o time do Horizonte Olha a chance no Raul Pode bater de longe Agora desviou Uma zaga do Fortaleza Globo a gente se vê por aqui Vivo com muito pouco Você tem muito mais Chegou mesmo o IPC Eu estou na dúvida Se foi com a cabeça ou com o braço Eu acho que cabeça e braço Olha isso que eu tenho Para o time do Horizonte Vai aberto Tiago Cardoso Vico Oi o Arandi Chegou lá Desviando de cabeça A falta já estava Sendo marcada Pelo Alício Pena Júnior Aliás O Alício Pena Júnior Que é da FIFA Árbitro de Minas Gerais Tem essa confusão toda Para árbitros de fora Ou não Para apitar os jogos decisivos Aqui no campeonato cearense E para o torcedor que não sabe O Alício Pena Júnior Está vetado lá em Minas Gerais Para apitar jogos do Cruzeiro E do Atlético Mineiro Por problemas de marcação Sante casa não obra milagre De jeito nenhum Seja onde for né No lançamento Um toque do Arandi Passou pelo Paulo de Doro Voltou com o Romulo E faltou o Paulo de Doro Encostar Mas o lance do Romulo Foi lindo né E o Palmeiras Sai na frente Já já a gente forma Vê o time do Horizonte Olha o estênio Nova reclamação Do Jaú do Piva E o Preto Chegou em esquina Para tirar O Jaú recebeu O cartão amarelo Olha o lance de novo ó Aí chega o Preto Abriu os braços E não tocou não Não tocou não Foi muito preciso O Preto salvou Salvou a lavoura E o Jaú recebeu O cartão amarelo Pela reclamação Em cima da Luiz Pena Júlio Mas a gente vai conferir O placar em São Paulo Já teve rede Balançando No Moisés No Canelli Daqui a pouco a gente confere O Horizonte vai Para a cobrança Descanteio O Marco Azevedo Conseguiu o desvio Vamos ver o escanteio Para o Horizonte O jogo fica realmente Com cara de decisão Reclamação Parte a parte Polêmica já começando A surgir O Horizonte vai Mais uma cobrança De escanteio De novo O Márcio Azevedo Para o Júlio Cearese De longe A batida A bola acabou subindo E a tira de meta Para o Thiago Cardoso E o Palmeiras Faz 1 a 0 Em cima da Ponte Preta Kleber O jogo do Moisés Lucarelli para cartão amarelo, o Paulo perdeu a linha e o hábito vem dar a firme no banco de reservas abertas, o AGEU ali, o AGEU se não me custou em uma hora e ele vem dizer ao AGEU que quem manda ele. Porque na verdade o banco de reservas de Horizonte está bem alterado, né? Ele falou assim, Pera, fala para o teu jogador, olha lá vem, vai expulsar alguém, olha aí, vamos ver quem é. Está expulsando aqui, expulsou o jogador do Horizonte, a camisa 14 do Horizonte está expulso, o Romil do Zagueiro está excluindo do banco de reservas. É, aí perdeu a cabeça, não está vendo que o AGEU está conversando com o AGEU, ele fala alguma coisa lá e vai, aí prejudicou sensivelmente o time dele, né? Eu acho até que a reclamação do AGEU procedia, eu acho que a falta do Paulo de Dora era a falta para cartão amarelo. Agora não pode reclamar dessa forma, né? E acumulou, desde aquele lance lá do preto, os jogadores do Horizonte reclamaram bastante a comissão técnica aqui nesse lance. E aí o Romildo, vai expulso. Olha a falta para o Júlio do Horizonte, Júlio Carense, levantou no ZAU, conseguiu dominar. Chegou a zaga da Fortaleza. Fala sobrar com o Eusébio, espaço para o surto, é a batida do Eusébio, vai ir para fora. Apenas tiro de meta para o Thiago Cardoso. Ainda sobre a confusão aqui no Banco de Reservas, quando o árbitro se dirigiu ao AGEU, ele falou o seguinte, fala com os teus jogadores que no jogo mando eu. Aí alguém do Banco de Reservas falou mais uma vez, reclamando enquanto ele conversava com o AGEU, ele se dirigiu direto para o Romildo e ele botou para fora. É prejudica, né? Sensivelmente. O jogador tem que entender que ele estando no Banco de Reservas, ele faz parte do jogo. Não pode estar. Não é torcedor para estar gritando com o árbitro trágico. Agora imagina você se isso fosse um árbitro daqui. É confusão que o Raimundo está dizendo agora. É posição legal, para o Piva. A bola foi forte e o Sinão chegou recuperando. Olha lá um pouquinho atrás com o Juninho. E o Juninho toca a bola. 0 a 0 na decisão do segundo turno do Campeonato Cearense. 0 para o Horizonte, 0 para o Fortaleza. Resultado que dá o título do segundo turno ao tricolor. Ele vai enfrentar ainda, se for assim, resultado de igualdade. O Icaza, campeão do primeiro turno. Mas tem muita coisa para rolar e para acontecer nesse jogo. Olha o Fortaleza chegando com o Rômulo. Vai passando pelo Puxa. Saiu o cruzamento. Saiu também a marcação do Horizonte contra o Siné. Raul. Inverte o jogo, bate com o Eusébio. Tem rapidinho o Eusébio para o contra-ataque. Molina. Vai para cima, Lili Puno. Em cima da marcação. E o Juninho chega tirando. Muito boa também a marcação do Fortaleza, né? Portando-se falta. Cercando, antecipando. É, desde aquele primeiro jogo. Desde aquele momento em que ele conseguiu agentar a marcação. O Fortaleza realmente melhorou muito, né? Tem contido de forma a base que 100% as investidas do time do Horizonte. Isso desde o jogo passado. Até o gol do Horizonte, até o gol do empate do Fortaleza no jogo passado, o Horizonte chegava como queria. E perdeu até, a gente dizia aqui, perdeu até a chance de matar o jogo. Quando teve várias oportunidades. A partir daquele momento, o Eriberto conseguiu dar uma ajeitada ali na rada. Segurou mais os seus valores. Com a entrada do Leandro e segurando um pouco mais o Erandier. Não indo os dois de uma vez. A alternância. Prestando atenção na cobertura quando o zagueiro parte para o ataque. Enfim, melhorou sensivelmente a cobertura do... Aliás, a marcação do time do Fortaleza. E por isso que o Horizonte tem tanta dificuldade para penetrar a zaga tricolor no jogo de hoje. Uma vez o jogo paralisado. O Horizonte já cumpriu a falta. Vai lá, Eusébio. O Horizonte que já errou sete vezes os passes. O Fortaleza, dez. Era isso que o PC estava falando. Olha o Erandier se complicando todo. Perdeu para o Raul. Simão chegou para completar. Essas dez aí no Fortaleza. Aqui umas cinco ou seis do Erandier. Olha a contagem aqui. E o Márcio Azevedo faz isso. Toda a graça do mundo e o torcedor gosta. E o Preto perdeu. Vantagem, Raul. O Raul bateu errado. Mas ele deu falta. E vai dar cartão. E vai dar cartão amarelo. Então prova é um dia que começou toda a lambança ali. Perdendo a bola lá de forma grotesca. Depois o Márcio Azevedo fez uma bela jogada aqui. Mas saiu que deu um passe na chuveira para o Preto. E aí o jogador do Horizonte, que faz marco, o Raul, acabou ganhando a bola e criou uma situação aí. Não pode, é o que a gente fala, né? A decisão, cada detalhe é super importante. Faz toda a diferença. Uma saída de bola dessa errada pode comprometer todo o trabalho. Correr falta pelo time do Horizonte. Se o Fortaleza teve uma falta no comecinho do jogo, a seu favor, é a vez do Horizonte. E o Zébio, o Júnior Cearense e o Raul ali pertinho na bola. Tem jogadores que cobram perfeitamente para o time do Horizonte. Aí o Zébio já está dando uma saída. Fica apenas o Júnior Cearense e o Raul. Vamos ver quem vai para a cobrança da pauta para o time do Horizonte. Passando de 25 minutos, o Júnior Cearense. E o Thiago Cardoso dá um tapinha na bola. Joga para esquenteio, a gente alentou. Que defesa do Thiago, hein? Sensacional. Muito bem cobrada a pauta pelo Júnior. E a defesa foi mais bonita ainda. O Horizonte agora tem uma cobrança de esquenteio. Autorizado, cobrança já veio, está bem aberta. Thiago Cardoso ficou. E o Taílson, que foi para a Gigiéria e Cabeça, joga para esquenteio. Esquenteio agora lá do outro lado. Muito bem, movimentação na área do Fortaleza. Erandir, Preto, Juninho. Tem o Taílson também ajudando o Vitor por ali. Enquanto tem o Raul, tem o Puxa, que também chegou na área. Zagueiro do Horizonte. O Zébio para a cobrança desse canteio. Fechado, saiu o Thiago Cardoso. Atrás da bola o Júnior Cearense. Deixa atrás para o Francineia, vai para cima o time do Horizonte. Tenta colocar um pouquinho de pressão em cima do Fortaleza. Faz boa jogada, linha de fundo. Sai o cruzamento. Vai passando por todo mundo. Inclusive pelo Puxa. E a ponta em cima do Leandro. Agora sim, o Alício, pela Júnior Marcapalco. O Puxa deixou o braço ali no rosto do Leandro. Olha, agora deixa o braço. Não teve a intenção de dar um soco, nem nada não. Mas de se livrar do Leandro. E aí deixou o braço. O Arthur marcou mesmo, estando lá do outro lado do campo. Como a gente falou também no comecinho da transmissão, o time do Fortaleza, a gente pode falar assim, o especialista em decisões de campeonato cearense. Pelo menos nos anos 2000. 2000 até 2007, toda a decisão do Fortaleza esteve lá. Fez apenas duas. 2002 e 2006. O Fortaleza também é o maior vencedor dos estaduais. São 36 títulos contra 34 no Ceará. Vai em busca de ter a chance de conquistar o 37º título. A equipe do Fortaleza. Por enquanto, assim ele vai se credenciando na decisão do campeonato. Com 27 minutos. Um jogo muito aberto ainda, né PC? Assim, de todos os lados. Muito mordido. Muito mordido o jogo, assim. Muito disputado. Os jogadores, tanto os jogadores do Horizonte, quanto os jogadores do Fortaleza, encarando como uma decisão mesmo. Então, não tem bola perdida, todo mundo correndo muito. E tem esse negócio de vantagem? Não, não. Pelo contrário. O Fortaleza, claro, que como ele pode empatar, ele está indo só na boa. Ele não está se mandando todo, né? Vai quando tem a posse da bola. E o time do Horizonte tenta, de toda forma, fazer essa pressão em cima do Fortaleza. Mas aí, o erro de passe, mais um, está proporcionando o contrato. O Taílson, apenas três jogadores do Fortaleza lá no ataque. Taílson, o Paulo Isidoro em volta. Por isso, Taílson recua um pouquinho e deixa com o Simão. Aparecendo mais à frente o Taílson. De novo com ele. Primeiro de campo, agora, Paulo Isidoro. Faz a inversão de jogo com o Preto. Olha o Edilberto, ó. Pedindo para o Preto se mandar. É isso que faz o Bire, entre o Preto. Faz o lançamento para a área. Bola forte. Nas mãos do Jefferson. O Alistênio tentou o toque de cabeça, acabou passando e levou sorte. A bola no meio, vai para o Raul. Três jogadores em cima do Raul. E o Fortaleza retomou. Simão. Passou o Azevedo. Bola no Romulo. Preto. De primeira para o Azevedo. Saiu do Izaquiel. Bola, se for o Fortaleza. E chega a marcação do Otão. Aí faltou capricho, né, no cruzamento. O Paulo Isidoro e o Romulo estavam livres lá no meio. Ele capricha um pouco mais. Poderia ter salão no primeiro gol. Você viu lá que lance normal em cima do Izaquiel, né? É, e o Argel está louco da vida, Antônio. Porque ele quer cobertura nas jogadas, principalmente quando se tratar de Márcio Azevedo. Já cobrado pelo Azevedo para o Paulo Isidoro. O Alistio Pinajúnia acaba gastando a falta. Mais conversa do Alistio Pinajúnia agora com o Futebol. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. E o Alistio Pinajúnia agora com o Izaquiel. O Izaquiel. O Izaquiel. O Izaquiel agitado, hein. Agitado o Izaquiel. O Izaquiel da Cunha. Vai crescer um pouco mais na vida desse mineiro como jogador e treinador também. No baú do esporte dentro do show do intervalo. Na sequência você fica com o Domingão do Faustão. Essa segunda parte do Fausto Silva. A gente vai acompanhar a última vaga na final da Dança dos Somosos no Domingão do Faustão. Nas faltas, 12 contra 6. 12 faltas do Fortaleza contra 6 do Horizonte. Olha a marcação chegando do Fortaleza. Batou para frente o Juninho. Ela sobra com a zaga do Horizonte. Franciné. E logo após o Fausto Silva tem o Fantástico. E você vai ver no Fantástico o desafio da casa própria. Descubra como é possível realizar esse sonho com orçamento apertado. É logo após o Domingão do Faustão. Vai para cima o time do Horizonte. Raul. Tentando espaço para o chute. Conseguiu o Júnior Sarese. Estênio. Passa a esquerda com o perigo. E o Alício Pena Júnior. Sinaliza lá que houve um desvio. E o Thiago Cardoso. Parece que acabou tocando na bola. Pegou no zagueiro lá e pegou também as pontas do dedo do Thiago. Esquenteou para o time do Horizonte. E o Zévio vai para a cobrança do escanteio. O jogo vai passando de 31 minutos deste primeiro tempo. De 0 a 0 ainda para a Fortaleza e o Horizonte. Esquenteou já cobrado. Preto. Chegou cortando. Tenta também tirar o Leandro. Voltou com o Léo. Jaime abatiu. Vai forte. E a sua tira de meta para o Thiago. O Globo. A gente se vê por aqui. Casas Bahia. Mãe merece toda a nossa dedicação. O Fantástico vai mostrar também a cobertura completa sobre a reconstituição do caso Isabela Martoni. Informações exclusivas. É logo após o Domingão do Faustão. O ataque do time do Fortaleza. Simão. Marcação do Zévio. Tenta sair da marcação. Comeu de opção lá o Simão. O quadro entre os dois jogadores. E a Márcia Bezerra. Que é a auxiliar número 2. Discutindo o toque por o Simão. Então é lateral para o time do Horizonte. Horizonte e Fortaleza. Já se enfrentaram 5 vezes. 3 vitórias do Fortaleza. 2 vitórias do Horizonte. Com 10 gols do Fortaleza contra 7 do Horizonte. O equilíbrio que existe entre essas duas equipes. Lembrando que é a primeira vez que o Horizonte participa da primeira divisão do Fertorado de Jerez. Mas o Horizonte é um time muito jovem. Este ano completou 4 anos de fundação. No Gala do Tabuleiro. Como é conhecido o Horizonte. O Horizonte acumula aí já uns títulos no nosso estado bem interessantes. A equipe de vice-campeão da terceira divisão. O ano passado conquistou a segunda hora na Cearense. E este ano a linha de defeito bonito no primeiro turno. Caiu para este mesmo Fortaleza na semifinal. Mas deu um trabalho tremendo. Chegou a final do segundo turno. Está garantida na Série C do Campeonato Brasileiro. Esse é o vitorioso Horizonte. E vai para cima aí do time do Fortaleza. E sai bem da jogada. Tentou inverter o jogo o Eusébio. Mas a bola parou nos pés do Márcio Azevedo. Está aí o som. Está fora de cima do pulso. Reclamação geral da torcida do Fortaleza. E o Alício Pena Júnior acabou marcando. O Alício Pena Júnior. E o Alício Pena Júnior. O Alício Pena Júnior. O Alício Pena Júnior. e apenas lateral que favorece o time do Fortaleza. Começar o jogo lá, o tricolor, o Vitor bate para frente. O desvio de cabeça do Taílson, sobrou com o Romulo, saiu da primeira de um, sobe mais, deixou o Jefferson. É interessante porque a gente vê de um lado o horizonte, o Steno arruma um espaço, o Suta passa perto, do outro lado o Romulo arruma a jogada, não sei de onde, PC. Ele ajeitou certinho, o toque para tirar o zagueiro de tempo foi perfeito, aí depois ele errou na hora de concluir. Chegando aí o Taílson, Paulo Zidoro tem espaço para o Sute, bola muito alta, é só tiro de meta. Fortaleza que vai chegando e vai apertando o time do horizonte. Nessas horas, PC, de um jogo truncado, de um jogo pegado, vale a característica individual de cada um, PC? Vale o craque puxar, chamar o jogo, chamar a responsabilidade? Não tenho dúvida. Aí é onde entra a criatividade, né? Se você não tem espaço para jogar, se o time está de uma boa marcação, você tem que usar da sua habilidade para poder... O Thiago do Paz e se completou com a bola para o lateral. Isso. Aí tem que usar da criatividade para tentar burlar a vigilância adversária, né? E evitar principalmente esse tipo de jogadas aí, que o Fortaleza já teve umas três bolas ali que ele perdeu na saída errada, né? Então tem que ter cuidado aí, porque o horizonte vai para cima para fazer com que o jogador do Fortaleza, sem recurso, tenha que dar o chutão. E aí dando o chutão facilita a vida do outro. Então, preocupação com o número de passes errados dos dois times, que explicam um pouco também as poucas oportunidades reais de gol no jogo até aqui. E aí tem que ter a chance agora do contra-ataque. Vômulo abre a jogada no Taílson, já vai passando, sai para receber a bola muito curtinha. Mas deu para o Vômulo chegar. Perdeu todo o ataque ou o contra-ataque do time do Fortaleza. Falta em cima do Vômulo. Assistente. A Márcia Bezerra, auxiliar número dois, que acabou sinalizando a falta para o time do Fortaleza. O Vômulo está desesperado desde o comecinho do jogo, né? Está desesperado com os jogadores do Fortaleza. O Fortaleza aqui não tem muita pressa. A gente vê lá o Márcio Revedo indo para a cobrança da falta. O resultado interessa ao tripulou. Assim o Fortaleza é campeão no segundo turno. Fez de 0 a 0. O Márcio Revedo para a cobrança da falta com 37 minutos do primeiro tempo. Autorizado. Partiu o cruzamento. Passou pelo Taílson. Não passou pelo Gilmaque, não. Léo Jaime contra-ataque no time do Horizonte. Repuxado pelo Gilma. Bem aberto o teu Stênio. Bola para o Stênio. Vai para a recomposta da zaga do Fortaleza. Stênio e Leandro. Passou o Isaac El. Já sai para receber. Sai o cruzamento também. E aí o Vitor chega lá para consertar tudo. Tranquilizar. Joga a bola para esse que eu tenho. Os dois times podem também, o PC, se resguardando para o segundo tempo, a possível prorrogação. Passa isso pela cabeça do jogador, não para? Não vai jogar tudo agora para poder, se necessário, ter gás aí com a possível prorrogação. Isso aí não tem dúvida. Vai lá para a cobrança do escanteio. O time do Horizonte. E aí o Zanquiel fechadinho nas mãos do Thiago Cardoso. Ninguém do Horizonte subiu. O Thiago já sai para o contra-ataque. Simão. Ele e Gilmaque. Horizonte com 10 levantamentos, contra 3 apenas. Contra-ataque do Fortaleza. Subiu a bandeira. Mas o árbitro Alistana Júnior deu a sequência do jogo porque a bola sobrou para o Horizonte. Simão vai agora. Agora pode ter lançado o Thaílson aqui do lado esquerdo. E aí a pauta. O elemento da jogada. Chegou atrasado o Paulo Gidoro. Fez a pauta. Vai tomar cartão. Vai vir mais um cartão amarelo. É o quarto do jogo, o segundo do Fortaleza. Balança mais uma vez lá do Paulo Gidoro. Era de Paulo para o Fortaleza. Jefferson e Raul para o time do Horizonte. E o Simão ficou lá para ser atendido. O jogador do Fortaleza está aí o Simão. E como nas partidas anteriores, Antero, os maqueiros entram correndo. O carrinho está ficando do lado de fora para não prejudicar o gramado. Prejudicar ainda mais. Prejudicado ele já está aí muito. A turma do carrinho está com férias forçadas. Está vendo aí o atendimento ao Simão. Demando uma pancada ali na barriga. Ali fica conversando com o Alisson. O Spenageiro é um jogo paralisado. E o interessante é que hoje, vamos lá mais uma vez, para a gente encontrar com o Fluminense. O Simão acabou se chocando lá com o Puxa. Hoje, teoricamente, o mando de campo é do Horizonte. Não, ele está dizendo. O mando de campo é do Horizonte. Não, não é porque no regulamento do campeonato, quando dois jogos da final de turnos serem, por enquanto, um time da capital e um time do Italiou, o primeiro jogo é na casa do time do Italiou. Então, considera-se, depois é que foi visto isso. Inclusive, a renda do jogo de hoje vai ser toda do Fortaleza, por conta do regulamento. O jogo, que era tapecido em Horizonte, era o primeiro. Como foi na decisão do primeiro turno, o primeiro jogo em Juazeiro, o segundo no Castelão. Até porque a gente foi se baseando pela classificação, né? Exatamente. Mas tem esse aspecto no regulamento e foi o que seguiu a questão da renda. E a falta aí para o time do Horizonte. Com o Júnior Cearense, se abatiram muito forte. Fica com o tiro de mercado. Logo, a gente se vê por aqui. Itaú, a melhor relação custo-benefício para você. Antério, e só agora que Simão retornou ao gramado. Muito bem, obrigado Luiz. A informação do Simão já recuperado para alívio dos torcedores do Fortaleza, o Simão voltou. Olha a briga ali pelo alto. A Lugidoro não subiu, puxa, foi lá, tocou de cabeça. E a bala sobra com o time do Horizonte. Isaquiel, já já todas as atrações do show do intervalo. 0x0 no Rio de Janeiro ainda, Flamengo e Botafogo. Palmeiras vence a Ponte Preta por 1x0. O jogo é em Campinas, hein? Aqui está 0x0 no show do intervalo. A gente vai mostrar o baú do esporte. Contar um pouquinho da história de Heriberto e o Guil da Cunha. O meia que passou pelo São Paulo, Cruzeiro, olha o Heriberto aí, Santos. Esse é o Heriberto. O meia que fez sucesso nos anos 80. Antero, diga Luiz, como o Alisson falava, o Agildo Santos reclamando que Isaquiel estava dando bobeira para Márcio Azevedo, é que o técnico Heriberto da Cunha fala o contrário. Grita toda hora com o Márcio Azevedo, pedindo para ele sair, dizendo que ele está dando um óleo para o lateral direito do Horizonte. E aí, inclusive, eles podem ser companheiros na Série B, já que Fortaleza já manifestou interesse pelo passe do Isaquiel para a Série B e outros jogadores também do Horizonte nessa lista. Depois a gente fala. O Saúl acabou perdendo. Esquisito ali do Puxa e Itailson. Itailson me envolveu a pior. Agora vai sair o cartão do Puxa. Já vem a terceira jogada dura dele. Aí saiu o cartão, já reclamou, já fez falta pela primeira falta no início do jogo, no Rômulo. E agora o Alisson deu o cartão, talvez pelo conjunto da obra. O Alisson já pede lá a entrada da marca móvel. Sem carrinho, né? Só para completar aqui a lista, então, Antero. No Fortaleza seriam, isso também, claro, só especulações ainda, já que o campeonato cearense continuou. Para a lista do Fortaleza, que tem interesse em Isaquiel, o Júnior cearense e Raul. O Ceará já manifestou também interesse no goleiro Jefferson. Claro que as negociações só serão concretizadas com o fim do campeonato cearense. Além de Eusébio, né, que tem contrato com o Edu Fortaleza, né, pode retornar a equipe da forma emprestada ao Horizonte, lateral esquerdo. É mais um nessa lista aí que o Alisson Oliveira passou para a gente. Olha o Júnior cearense saindo mesmo com dificuldade, mas saindo com o Eusébio. Estênio, já solta a jogada lá do outro lado, rapidinho, Eusébio se manda para o ataque e tenta o Estênio mais à frente. O Júnior na primeira passou, tem o tempo de recuperar, de voltar e jogar a bola para a lateral. Lateral já cobrado pelo time do Horizonte, como toca a bola, solta com o Estênio. Limpou o lance, tem espaço para o chute, Thiago Cardoso, defendeu na primeira, vai para o rebote, tira o Vitor. É espaço, o Estênio aproveita. É um grande jogador está ali, sabe jogar, sabe se atipular e chuta forte, né. O Júnior pegou bonito nessa. Um pouquinho à frente o time do Horizonte, tenta sair da marcação, faz boa jogada, pintou o cruzamento, o Léo Jair, de cabeça. Acompanho o Thiago Cardoso, é sortido de meta. Aí dizem que o Estênio não pode ir para o Ceará nem para o Fortaleza, porque é veterano. Como se o Paulo Zidoro não fosse veterano, como se o Sérgio Manuel não fosse veterano. Eu sou o Romulo, não sou o Romulo. Discriminação mesmo. Então o grande Olegão está em uma grande fase e seria útil a qualquer um dos dois. Um minuto. Vamos até os 46 minutos. Alício Pera Júnior já sinalizou o tempo extra, os acréscimos neste primeiro tempo. O Paulo Zidoro abriu a jogada com o Márcio Azevedo, 0 a 0 ainda. Resultado que dá o título ao Fortaleza. Olha o Paulo Zidoro. Leandro. Taílson voltou no Leandro de novo com o Taílson, linha de fundo. Saiu o cruzamento. Chega a marcação do Horizonte. E o Alício vai dar escanteio. Olha como o Romulo estava fechando. O Silvão também apareceu por ali. E o Puxa tocou por último na bola. O Silvão vai lá para a cobrança do escanteio. A gente vê que não com pressa nenhuma, né, o Márcio Azevedo. Vai lá, tranquilamente. Com toda a calma para fazer a cobrança. Agora sim, autorizado. Aí o cruzamento. Subiu o Raul, o Gil de cabeça. É o Gil do primeiro tempo, quase 46 minutos. Viva! A bola com o Gil no Cearense. Tem tempo ainda, espaço último no Horizonte. Leo Jaime saiu do Leandro. Falta em cima do Leo Jaime. E vai vir o cartão amarelo. No Leandro, ele bem aplicado. Se aplicar o cartão amarelo, os caras fazendo a coisa correta. Porque o Leandro foi vencido. E tanto fez que até conseguiu derrubar o jogador do Horizonte. Ele é o jogador. Aliás, um bom jogador. Esse também deveria estar nas listas aí do Fortaleza e do Ceará. Até pela juventude, né? Já que não querem os veteranos, os novinhos, né? Vamos ver com a desculpa. Alício Pena Júnior já apita o fim do primeiro tempo de Zero Horizonte e Zero Fortaleza. E a gente começa agora o show do intervalo. Lá embaixo com os repórteres Alisson Oliveira e Luiz Costa. Está saindo aqui o Júnior Cearense e saber dele a avaliação do primeiro tempo. É, Zero a Zero. Nossa equipe está bem no jogo. Agora não pode... Agora é descansar para que a gente possa voltar aí sabendo que a gente tem que fazer um gol para levar aí para esse estento de prorrogação. Aí o Júnior Cearense e o Luiz está com o Márcio Azevedo Luiz. Exatamente, Alisson. E ele vai me falar essa gritaria toda do Heriberto da Cunha com você exigindo bastante ali pela esquerda, Márcio. Ah, ele está mandando eu pegar o atalho mais cima. Não, mas é que está caindo nas minhas costas. Falei para ele, lembrei de acertar. Se o meu atalho vai corrigir, sai com a vitória. Ok, obrigado, Antero. Obrigado, Luiz. Intervalo de jogo no Estádio Carcelão. De zero para o time do Horizonte. Zero também para a equipe do Fortaleza. O resultado, só lembrando mais uma vez, que dá o título ao tricolor. Fortaleza joga pelo empate, até pela vantagem que ele conquistou no último domingo, quando venceu aqui mesmo no Estádio Carcelão, o time do Horizonte por 3 a 1. A gente está no show de intervalo, show de intervalo, que daqui a pouquinho vai mostrar as atrações do que aconteceu neste primeiro tempo de Flamengo e Botafogo. Flamengo e Botafogo vão se enfrentando nesta decisão do Campeonato Carioca. Que imagem bonita, né, do Estádio Carcelão, aqui em Fortaleza. Esse lado aí está todo tomado pela torcida tricolor. Para você que se liga na TV Veres Mares, já voltamos em definitivo. Por um segundo tempo, que consta daqui a pouquinho, o torcedor Casa está em todo o Estádio Carcelão, na TV Veres Mares, Ancius, 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 Júlio, Roberto Bratz e a Márcia Bizerra, a Arbitragem de hoje, a torcida do Fortaleza também. E é claro que eu estou bem acompanhado com o Paulo César Noronha. O jogo foi pegado, o jogo foi difícil. O que a gente pode esperar para esse segundo tempo? O resultado, primeira pergunta. Justo, Vc, assim, se 0 a 0? Justo, acho que os dois times se preocuparam com muita marcação. O Horizonte até que deu uma pressionada, mas o Fortaleza muito bem postado, apesar de errar muitos passos, né. E aí prejudica um pouco a sua atuação. Umas duas entregadas ali, quase, transformam em oportunidade real de gol para o time do Horizonte. Um pouco mais de atenção, os dois times têm tudo para fazer um bom segundo tempo. E logo no começo do jogo, o Fortaleza tem logo acartado, né. Isso, deram espaço para o Taíus, Taíus é atacante, né. E aí o atacante faz isso mesmo, manda para o gol, né. E o Paulo Zidoro teve essa chance de avançar de falta. Ela passou por cima. E mais Fortaleza. E assim sempre pelo lado esquerdo, né. Você vê que a chegada do Márcio Azevedo é sempre muito presente no cabo do ataque. Esse foi aquele lance que houve a reclamação, que é esquisito, né. Parece que bateu no braço e na cabeça. Mas o Alício, pelo exemplo, estava muito próximo da jogada e deve ter visto com mais clareza do que a gente. Aí a chegada do Horizonte, pelo lado, a melhor chance do Horizonte foi essa aí. O preto acabou jogando o corpo por cima da bola, a bola por cima do corpo e acabou salvando na chegada do Stenner, né. O Stenner pegou mal na bola também, vale ressaltar, né. E não pegou na mão do preto. Não, não, pegou não. Pegou no peito dele e saiu rodando, né. Aí mais uma vez para você ver. Acho que o Stenner, não sei se o cara, ele apanhou do gramado, né. Gramado ruim. E aí a grande defesa do Thiago Cardoso, uma bela cobrança do Júnior Cearense. E ele de ponta de dedo acabou mandando para esse canteiro. Essa aí foi uma das boas oportunidades do time do Horizonte. Também sempre o Stenner, né. Você vê que o Stenner está sempre presente nas jogadas de ataque do seu time. O Romulo teve boas oportunidades no jogo, fez duas jogadas como essa aí. Mas se complicou todo na hora de concluir as jogadas. Não foi só essa. Teve uma outra também que ele fez um drible muito bonito. Mas acabou se complicando. E aí o Stenner, mais uma vez, o jogador mais presente no ataque do time do Horizonte. Fazendo uma bela jogada para uma também bela defesa do Thiago Cardoso. Você vê a abarcação do Fortaleza em cima do time do Horizonte. A dificuldade que o time do Italiou tem de entrar na área do tricolor, né. E aí um dos raros vacilos da defesa do Fortaleza permitiram ali a complementação de cabeça. Eu acho que um jogo truncado, com cara de decisão, bem diferente daquele jogo aberto do primeiro jogo, lá passado, né. No domingo passado. E que promete muito no segundo tempo. Porque o Horizonte, mais do que nunca, precisa de pelo menos um gol para levar o jogo para a prorrogação. A gente pode esperar mais para o segundo tempo, né. Com certeza. Não tem mais o que fazer, né. Vai ter que vir para cima. E o Fortaleza pode se dar bem se souber usar bem os contra-ataques. Mas, se encaixar um contra-ataque, pode ganhar o jogo e aí tornar desesperadora a situação do time do Horizonte. O Horizonte também tem que ter um pouquinho mais de calma. O Romildo, se quer entrar no jogo, estava no banco de reservas, foi expulso. Então, calma, tem que ter também o Horizonte, né, PC? Exatamente. Tem que ter erros no lugar. Porque é uma decisão e uma decisão, você precisa estar focado. Você precisa ter o controle emocional para que possa envolver o adversário. Se começar a perder a cabeça, aí só facilita o trabalho do adversário. O Fortaleza já está voltando. Você tem imagens aí dos jogadores do Fortaleza que já estão voltando. O Horizonte ainda não apareceu. E a gente confirma daqui a pouquinho se o Horizonte, ou menos, se o Fortaleza e o Horizonte também fez alterações. Vamos lá no gramado com o repórter Luiz Costa. Vamos ouvir o Heriberto, Antônio. Está muito devagar. Tem que ser mais rápido, sair mais rápido. Aí melhora o jogo. Últimos 45 minutos, é assim que você deseja que esteja o jogo. Qual foi o discurso lá no vestiário para os jogadores? O que você falou para eles? Mais vibração, mais atitude no jogo. A gente está olhando muito eles jogarem, esperando o tempo passar. E não é isso que nós queremos e não foi isso combinado. Nós saímos em quatro contra-ataques. Não encaixou, teria que ter encaixado legal. Então eles têm que ter uma vibração maior agora. Tomar atitude no jogo. Saber que no momento que estamos com a bola, temos que exerir o adversário. Sem substituição? Sem, por enquanto manter a mesma equipe. Aí depois sim a gente vai ver como faz. Obrigado, Heriberto. Fortaleza sem substituição, porém, quer mudar de atitude, hein, Antônio? Obrigado, Luiz. Está aí conversando com o técnico Heriberto Catuia. E aí, ó, a gente está acompanhando o áudio. Isso é os jogadores do Horizonte, que já estão voltando para o jogo agora. Estão vindo para o segundo tempo, também com mudança de atitude no time do Horizonte, Alisson? Eu estou subindo junto aqui com a equipe do Horizonte, sem alteração para esse segundo tempo. Perguntar então para o Stênio, qual foi a orientação do Ajo para esse segundo tempo, Stênio? Eu acho que é do primeiro tempo para melhor. Se quiser vencer, temos que melhorar mais ainda. Sabemos das dificuldades, mas temos que melhorar mais ainda no segundo tempo. A gente se poupou um pouquinho para o segundo tempo e uma possível prorrogação, Stênio? Eu acho que a gente tem que ir contra a fidelidade. Não adianta o desespero, se ainda temos mais um excesso de tempo. Agora pode ser que a gente vá atrás do gol de toda maneira. Aí o apressado Stênio, já que o árbitro está cobrando que os jogadores entrem rapidinho, Antônio, sem alteração ao Horizonte. Rapidinho mesmo, Stênio, né, para falar e para ir para o jogo logo. Talvez este é muito o sentimento de Antônio. Os jogadores, diga Luiz. E vamos rapidinho aqui com o Taílson, que pela segunda vez substitui o Lúcio, que está com enxeramento muscular. O que é que está faltando aí para chegar o gol do Fortaleza, Taílson? Olha, a gente vai criar mais, eu acho que tem uma pegada mais forte agora no meio do campo. Para quem possa criar jogadas e poder receber uma bola mais livre. Mas eu acho que o time dá certo. É ficar desse jeito aí, continua assim. Se a gente não pode fazer o gol, não vamos tomar. Vamos jogar pelo regulamento. Então nós vamos ter mais um pouquinho de paciência, mais um pouquinho de calma. Vamos trabalhar mais a bola, que nós estamos saindo muito no chitão, para que a gente possa criar as oportunidades de gol. O Oriberto pediu para vocês terem mais vibração. Foi. Pediu agora para assinar 45 minutos aí, né, depois de jogar uma prorrogação. Isso não é bom. Então vamos segurar, vamos jogar com mais vontade, com mais determinação, para que a gente possa conseguir o nosso objetivo. Obrigado, Thaílson. Antério. Obrigado, Luiz. É, PC, parece que a gente estava conversando, vai mesmo acontecer assim. O segundo tempo vai para decidir, né? Exatamente, até porque eu não tenho o que fazer mais, né? Já cozinhou um pouco o galho no começo do primeiro tempo, aí é o troféu que vai ser entregue ao vencedor do segundo turno, do segundo turno, exato. E o Fortaleza vai ter a chance aí, com o Horizonte partindo, com tudo para o ataque, o Fortaleza vai ter a chance de encaixar bons contra-ataques. Mas para isso vai ter que melhorar a qualidade do passe, que foi o principal motivo do time não conseguir chegar cara a cara com o Jefferson, embora tenha tido boas oportunidades para isso. E o time do Horizonte tem que usar mais a criatividade, a movimentação dos seus jogadores, para fazer o que eles conseguiram fazer no primeiro tempo do jogo passado, né? Envolver a defesa do Fortaleza. Vai ser interessante esse segundo tempo. Ok, vamos para o segundo tempo de muita mudança, pelo menos, de comportamento para esses dois times. Para o Horizonte e também para o time do Fortaleza, o turista Alício Pena Júnior. Já começa o jogo, começa o segundo tempo, mais 45 minutos. É aqui que vai parar a caminhada desse time jovem, brigador, valente do Horizonte neste campeonato serense. Ou tem um pouquinho mais de tempo? Ou o Fortaleza elimina, vai logo para a decisão. Vamos esperar para ver o que acontece. É claro que você acompanha tudo pela TV Verdes Mares. Lembrando que, na sequência, tem um Domingão no Faustão, mas vale muito a pena você ficar ligado nesta decisão de segundo turno do estadual cearense. Falando em decisão de estaduais, em São Paulo, o Palmeiras continua vencendo 1x0 a Ponte Preta. E o Flamengo empata com o Botafogo em 0x0. Olha o Léo Jaime, que tem já a primeira batida neste comecinho de segundo tempo. Acabou batendo com o lado externo do pé, como os mais antigos falam, na orelha da bola, né? É, mas já chegou na base da velocidade e da movimentação. Já é o outro comportamento. Criou o espaço. Quando você tem uma defesa muito bem armada do outro lado, você tem que criar o espaço. E como é que você cria? Com criatividade e com boa movimentação. Trago o Cartuso para a cobrança do tiro de meta. Bateu lá para frente. Subiu o Jônio Cearense. Tocou de cabeça. Vitor. Vitor tirar na primeira não conseguiu. E o Leandro acabou só fazendo a falta do Raul. Você vê lá que o preto acaba se estranhando com o Estênio. Os dois ficam lá conversando. Chega também o Leandro por ali e o Raul. E a turma não deixa disso. Leandro, o preto fica lá mais exaltado com o Estênio. Enquanto tudo isso acontece, o Fortaleza já cobrou a falta e já vai para o ataque. Com o Romulo. Um pouquinho atrás. Com o Simão. Tem espaço. E então cruzamento para o Taílson e o Zaqueu. Mas antes, o Alício Perajulo marcou a falta do jogador Taílson em cima do Zaqueu. Olha o lance. Olha o lance. O Taílson chega para lá do Zaqueu e o Alício estava lá em cima do lance para marcar a falta. Bom, minuto a minuto a gente vai acompanhando. Para você, torcedor do Fortaleza, para o torcedor do Horizonte, 0x0, título do Tricolor. Dois minutos e vinte passados do segundo tempo. Taílson. Bola com o Márcio Azevedo. Falta em cima do Azevedo. E essa tensão que parece que envolve os jogadores. Dessa indefinição para decidir o campeonato. Nesses 45 minutos parece que atinge também a torcida. O torcedor fica tenso, um pouquinho mais quieto. Fortaleza vai perigando um pouquinho mais. E o Alício Pena Júnior apitou e marcou a falta e dá uma bronca no Jefferson. Aliás, já tem o cartão amarelo. O Jefferson, como é muito experiente, já dá uma tranquilizada também e fala legal com o Alício. Enquanto isso, o Horizonte já cobrou a falta e já tenta vir para o jogo com o Francineiro. Bola com o Jaime. Perdeu para o Márcio Azevedo. Amorizando o Escapal do Minho. Saiu na jogada individual, saiu na primeira o Azevedo. Sai da segunda, vem o terceiro. Paulo Isidoro com o Taílson. Tem ponto de em cima na marcação do Horizonte. É uma nova chegada, já é uma tentativa. E o suficiente, já para levantar o torcedor de novo no Cacelão. Você viu a batida do Taílson. E o Gilmack chegando para cortar. Acorda a torcida do Fortaleza no Cacelão. Esquenteio do Márcio Azevedo vai cobrar. Esquenteio já cobrado na primeira trave. O quadro chegou para o Preto. O Luizidoro também tentou. Raul foi quem cortou, mas ela sobra no peito do Rômulo. Apertado lá o Rômulo. Tem três jogadores. Ele encerrou dos três. Saiu o cruzamento. Tum, já caçou. Aí colocado. Já mandou para frente. Tem só o Leo Jaime. Tem o Leandro também. Vai ver essa corrida quem chega primeiro. O Leandro consegue dominar. Colocou o corpo, protegeu. Quando foi sair jogando, saiu errado e saiu esquisito. O jogador do Fortaleza no Cacelão, lá na área do Horizonte. Porque a gente sabe quem foi o jogador que está sentindo lá. Tão luxo assim que os jogadores nem se deram o corpo, né? Na pequena área do goleiro Jefferson. Parece o Juninho. É o Juninho. É o Juninho. O Juninho da volta. Tem ido lá para o abraço do escanteio. E ficou o Juninho. Tão cada, parece que no lábio inferior, na boca ali no Juninho. O Fortaleza vai aí, ó. Para o contra-ataque. Por Paulo Zidoro. Soltou no jogo. Não tem espaço para o chute. Penalte. Alício Perajúnio da Penalte na sequência do Leste. Na primeira, passou pelo Rômulo. Sobrou com o Sinão. Penalte que marca Alício Perajúnio. Deu cartão para o Zé. Na primeira, e aí o Perajúnio. Ele marcou o segundo lance. Exatamente. Embora já tenha sido o pênalti antes. O Piva jogou o corpo por cima do Rômulo. E o Rômulo já tinha sofrido o pênalti. Na sequência, para confirmar, o Eusbio fez o pênalti em cima do Taíl. Em cima do lance, preciso Alício Perajúnio marca pênalti. O que pode complicar a vida do horizonte ainda mais. Faz a festa a torcida do Fortaleza. Curta e a festa tricolor no Caixa Lão. E quem vai para a cobrança lá, com toda a responsabilidade do mundo, é o capitão Paulo Isidoro. Paulo Isidoro contra Jefferson, frente a frente. Se o empate favorece o time do Fortaleza, com uma zero vantagem, muito grande, bem superior. E aí o Horizonte teria que fazer dois gols na partida. É, tanto Paulo Isidoro bate bem, como o Jefferson também é conhecido como pegador de pênalti. Por isso que o confronto aí é tão esperado, podemos dizer assim. Atrás do Jefferson em toda a festa da torcida do Fortaleza. E em todo o Caixa Lão, em todo o estado, a torcida do Horizonte ansiosa por esta cobrança. Mais ainda, a massa tricolor através da tendência do Mendes Maris. Vai para a cobrança do pênalti, autoriza Alício Perajúnio. Vai para a cobrança, Paulo Isidoro. Já passou! Vai no ponto certo, vai firme, vai forte, vai na defesa. Sensacional a defesa do Jefferson. Sem se adiantar, né? Perfeito, perfeito. O Jefferson, inclusive, é o perfeito que tem, para a atenção, que ele mudou a característica dele nessa força do pênalti. O Jefferson, geralmente, fica se movimentando por sobre a linha ali, ou pulando um lado para o outro. Dessa vez, não, ele esperou o Paulo Isidoro e o Paulo Isidoro cantou, né? O que é que ia mudar. E aí ele foi muito bem. Para colocar mais pimenta nessa decisão, Alisson Oliveira. É, e esse foi o segundo pênalti defendido pelo Jefferson no campeonato. Lembrando que ele pegou um no primeiro jogo do campeonato contra o Ceará. E lá vai lá, Alisson. O Erandi perdeu a bola, armou um contra-ataque. É o Stênio que apareceu, soltou com o Raul. O Erandi chegou para a cobertura. A bola passa, amigo, estava no pé do Raul, viu? Você vê que os lances mais perigosos do jogo são os lances que vêm dos contra-ataques. A festa da torcida do Rio de Janeiro ante a APC. Tem razão. E isso dá moral para o Horizonte, né? Com certeza, né? Dá aquele clima de gol. Até parece que foi um gol do time do Horizonte. Aí tem a marcação do Simão. Jogada bonita do Léo Jaime. E a falta em cima do Léo Jaime. Saiu bonito do Simão. Colocou saindo do Júlio. Foi puxado, ó. A falta em cima do Léo Jaime, camisa 10. Tudo que uma decisão tem, tudo que o torcedor adora que tenha, tem uma decisão. A defesa, mais uma vez, a bela defesa do goleiro Jefferson. O Júlio Sanense vai lá para a cobrança. A falta para o time do Horizonte. Autorizado. Pintou o cruzamento. Vai passando. E o Paulo Isvidoro foi quem afastou. O Paulo Isvidoro, com esse pênalti descondiçado, desperdiça também a chance de brigar pela artilharia, né? Ia chegar a 13. Olha o Horizonte chegando, ó. Pênalti. Dá pênalti a Lício Pena Júnior. Boa jogada do Horizonte. Foi despretenciosa quando ninguém esperava. Vai ir para o solo e marca pênalti a Lício Pena Júnior. Dá cartão para o Márcio Azevedo, que foi quem fez a penalidade. Olha o lance de novo, ó. Hum, em cima do Eusébio. Coisas do futebol, hein, amigo? Pois é, o Eusébio que fez o pênalti em cima do jogador do Fortaleza, do Taílson. E agora, a solta e pênalti. E quem vai bater é o Jefferson. O Jefferson, que pegou o pênalti, agora vai tentar virar herói de vez. Olha o lance de novo, pensei, ó. Na primeira passou. O teu lá, minhas dúvidas, hein? É, mas foi. Ele deu um toquinho ali, o suficiente para deslocar o Eusébio. E aí não teve jeito. Talvez ele não tenha mentido a intenção. Mas o que fez, fez. E aí o Jefferson pode sair a grande se consagrar de vez, né? Talvez não. Por isso, com certeza. Olha só, Ampério. Naquela partida em que o Thiago Cardoso pegou quatro pênaltis, na decisão por pênaltis, o Jefferson ia fazer cobrança de pênaltis também. Mas de última hora o Argel mudou de ideia. Naquela partida ele não bateu o pênalti. Mas foi julgou contra o Guarani lá em Juazeiro. De pênalti. Jefferson, pra cobrança do pênalti. Agora invertida. Quatro minutos depois. É a chance do Horizonte levar o jogo para a prorrogação. Jefferson e Thiago Cardoso. Jefferson, pra cobrança. Gol! Já passou! Por o Horizonte! Bate, forte, bate. No canto direito do Thiago Cardoso. Vai na bola. Não dá pra defender. O resultado inverte tudo o que estava falando, o que a gente estava falando desde o início do jogo. Aos 11 minutos, Jefferson vai levando o jogo para a prorrogação de pênalti. Um para o Horizonte. Zero para o Fortaleza. Perfeita a cobrança do Jefferson, com violência, né? Mostrou pro Paulo Isidoro como é que se bate um pênalti, né? Um negócio de toquinho colocado. Manda bala que o goleiro não tem condição de chegar nunca. E o Jefferson vai se constituindo aí. E o grande herói dessa decisão, né? Lembrando que na semifinal do primeiro turno, ele no último minuto foi responsável pelo gol de empate na prorrogação. No último minuto da prorrogação, ele fez a jogada, ele foi pra área com uma bola cabeceada, com uma cobrança de escanteio, e conseguiu armar a jogada que terminou no gol de empate, que provocou a disputa de pênaltis. Então o Jefferson, mais uma vez aí, vai escrevendo seu nome na história desse confronto. E toda essa reclamação aí, é porque o Jefferson já tem cartão amarelo, e claro que a torcida quer o outro cartão amarelo que seria a expulsão do Jefferson. Ele vai lá para a cobrança de escanteio, o Simão para a equipe do Fortaleza. Doze minutos já passaram, apenas nesse segundo tempo. O cobrança de escanteio ficou o Jefferson, tentou um toque de cabeça, tira o Franciné. A sobra do Márcio Azevedo, tentou o chute e fica na marcação. Agora a bola lá do outro lado, o Romulo saiu da marcação, veio o cruzamento por baixo, olha a sobra do Fortaleza. Márcio Azevedo, tira o Zébio, pressão do Fortaleza para cima do horizonte. Márcio Azevedo conseguiu sair na primeira, quando chegou a segunda, e o Junho Searesse acaba sofrendo a falta. Exatamente, e o Fortaleza agora vai ter que sair para o jogo totalmente, porque agora a vitória do horizonte leva para a prorrogação. Inverte toda a situação que a gente estava vivenciando até então. Quem tem a oportunidade de matar o jogo nos contra-ataques agora é o horizonte. Globo Agente se vê por aqui! Brama, ser brameiro é acreditar na vitória! Olha o time do horizonte já apetando, vencendo por um a zero, gol do goleiro Jefferson. Um para o horizonte e zero para o Fortaleza. Interessante, Antara, aqui nos treinos que a gente acompanha lá em horizonte, da equipe do horizonte, o Jefferson, quando acaba o treinamento comandado por um a zero, fica lá com mais três jogadores, ele, o Júnior, o Isaac El, olha esse ataque. Olha o time do horizonte, o Vitor, botou a conta de cabeça, a bola sobra com o Eusébio. Saiu da marcação, tentou o lançamento, foi errado, a bola caiu nos pés do Vitor. Vômulo para o contra-ataque, protegeu, quando ele foi pintar o toque no meio, tirou a marcação do horizonte. Vitor, gol de trás, deu de voltar e joga a bola para a lateral. Então, Antara, só para completar, eles ficam lá treinando cobranças de pênaltis e faltas também. O Jefferson cobra muito bem falta. O lateral já cobrado para o time do horizonte. Faltar, em cima do Stênio. Vamos mais uma vez da falta, para a gente tirar dúvida, como o Simão acabou cometendo a falta. 1 a 0 para o time do horizonte, o jogo vai se caminhando para a prorrogação. Horizonte para a cobrança, dá falta com o Júnior Cearense. Quase 15 minutos do segundo tempo, autorizado, Júnior para a cobrança, levantamento na segunda trave. No alto preto, sobrou com o Isaac Helder para o chute, a bola subiu demais. E meta para o Thiago Cardoso. É o horizonte, futebol clube, o galo do tabuleiro. A empresa saiu jogando rapidinho. O Timão quase perdeu, mas o Vitor vai para consertar e fazer o lançamento. Mas vai caindo com o Taílson. Soltou com o Paulo Zidoro, limpou o lance. Tem espaço para o chute, ficou atuado o Taílson. A Pesina já explicou tudo, a chocada do Taílson. O Júnior que bate para frente, tirou o Vitor. Simão, chega dominando, bom toque no meio, está aberta a zaga do Horizonte, bola com o Romulo, saiu, já passou um para defender. vai investindo, não dá espaço, pega tudo e mais um pouco, o goleiro do Horizonte. O PC, eu acho que eu ouviu esse filme na decisão do primeiro turno. A vantagem do Jefferson, é que ele é um jogador muito repleto, e ele sem tecido. Você vê que ele já foi para cima do vôlego para diminuir o espaço e a possibilidade do vôlego finalizar. Sem falar que ele, por ter sido o goleiro de futebol de salão, desenvolveu um reflexo que poucos goleiros têm. É a chamada abafar a jogada do futsal. Os jogadores do futsal chamam essa jogada. E você sabe por que eu acho que eu já vi esse filme no primeiro turno? Você se lembra de um goleiro chamado Douglas? Inclusive nós estávamos daqui, né? É, mas o Douglas não fez o gol, né? E não pegou o pênalti. É verdade, mas pegou tudo e como está fazendo por enquanto. Embora tenha feito realmente uma partida belíssima e tenha praticamente sido um dos artífices no Em Casa para ganhar o primeiro turno. O Agil preocupado com o tempo, de olho no relógio, é o Agil preocupado. Do outro lado tem o técnico do Fortaleza, o Heriberto da Cunha, coçando a cabeça, meio preocupado por ali. E todos os jogadores do Fortaleza no aquecimento. O Globo, a gente se vê por aqui. Vivo com muito pouco, você tem muito mais. O Horizonte que, no primeiro turno do Campeonato Cearense, aí o Léo Jaime que está voltando para o jogo, depois de conversar aqui com a gente, o Horizonte foi o líder que terminou a primeira fase, a fase classificatória do primeiro turno em primeiro, no segundo turno ficou em segundo. E se o Campeonato fosse de pontos corridos, o Horizonte seria o campeão cearense. Aí o Alex Pena Júnior já marcou nova falta, mais uma falta do Fortaleza, a falta de ataque. 1 a 0 para o time do Horizonte, gol do goleiro Jefferson de pênalti. Depois que ele tinha defendido, mais ou menos 4 minutos antes, a cobrança do Paulo Isidoro. A gente vai se passando dos 18 minutos. A torcida do Fortaleza começa a pegar no pé, porque ela demora na cobrança da falta. Aí o Jefferson já cobrou. É o Jaime atrás da bola ali junto com o Vitor. O A do Vitor tentou sair jogando, acabou perdendo. O Fortaleza foi lá eficiente e acabou cortando também. Taílson. Então se protege bem, não deixa o jogador do Horizonte encostar. E aí ele vai ir cortando da ponta para o meio de campo. Vai levando o Taílson. E aí levou demais, até cometer falta dura. E vai ser expulso. Expulso o Taílson. Ele deu um carrinho para cima do jogador do Horizonte. Fez uma bela jogada e uma bela besteira depois. O Taílson, olha o lance, olha. Hum, viu por cima. Por cima da bola. Correto, correto. A metragem perfeita. Ele vai por cima da bola, inclusive. Chegou duro lá, o Taílson. Que põe no chão, o Júnior Cearense. O lance foi em cima do Júnior Cearense. Você vê como mudam as coisas, hein? O jogo estava na mão do Fortaleza, tinha um pênalti à sua disposição, jogando pelo empate, perde o pênalti, faz um pênalti em seguida, sofre o gol e agora, depois de perder o gol feito, no jogo do cartel, estava perdendo a chance de permanecer em igualdade. E o ato está desde o começo sendo enérgico, então não pode reclamar. Pois não, Luiz? Saída antidesportiva aqui do Taílson, que recebeu a água do massagista Manelzinho e furiosamente jogou com muita força no chão, saiu muito bravo por causa da expulsão do Taílson. E é uma expulsão que poderia não ter acontecido, não é, cara, se o Lúcio, que ele hoje substitui, estivesse em campo. Acho que se o Lúcio estivesse em campo, muita coisa poderia ser diferente. Inclusive, a expulsão aí do Taílson. Bom, o Horizonte também tem um jogador expulso, mas foi no banco de reservas, né? Então, prejuízo maior para o time do Fortaleza, que fica reduzido no jogo, no campo de jogo, dentro das quatro linhas. O Taílson está expulso e eu confesso que o PC não queria jamais, em tempo algum, estar lá na pele do técnico Heriberto da Coia. Precisa, pelo menos, empatar, o time não está com a criatividade, o Taílson geralmente saía para a entrada do Osvaldo, coisa do tipo. E acontece isso, enquanto a gente tem 28 faltas do Fortaleza contra 10 apenas do Horizonte. Fortaleza batendo 23, perdão, um pouquinho mais. E aí o Figueiredo já está marcado, só completando 23 contra 10. A estatística não nega, né? Não mostra aí claramente quem é o time mais faltoso no jogo, né? O Fortaleza cometendo faltas demais e prejudicando aí a atitude do Taílson. O curioso é que ele fez uma bela jogada, saiu da equipe com a bola dominada e tal. Depois de perder a bola, aí acabou estragando. E o Fortaleza vai ter que fazer valer as suas místicas, né? Aquela mística das camisas e tal. A se superar em campo e conseguir passar pelo Horizonte. A jogada do Vitor. E atentando para o time do Fortaleza. Saiu da primeira, saiu também do Eusébio. No peito do Raul. E aí o contra-ataque do time do Horizonte. Eusébio, rapidinho, vai chegando para cima do Fortaleza. Agora a jogada, solta lá do outro lado com o Estênio. Bom toque para o Raul, seria ótimo. Mas estava esperto lá o Erandir. Pelo menos desviou, mas a bola vai voltar para o Horizonte. Sai atrás com o Izaquiel. Junho Cearense. De novo com o Izaquiel. A frente com o Estênio e chegou a marcação do Fortaleza com o frente. O Fortaleza que tem no banco de reservas. O goleiro Raul. Tem o Dud, tem o Buto. Que opção para a esquerda. Tem o Rogério para o meio. O Walter também para o meio. O Oswaldo para o ataque. E o Marcos Bambam também para o ataque. Olha o Horizonte chegando com o perigo. Lá pela direita, Izaquiel passou e tira a marcação, o Vitor. Um pouquinho alta, quase deu para o Izaquiel. E ia sobrando para o Piva, né? O Vitor foi quem chegou lá cortando. Mas acho que o Izaquiel estava expulso. Estava impedido. Estava no meio. Não o Pedro. Mas o Izaquiel me pareceu adiantado em relação ao último Izaquiel. O Horizonte vai para a cobrança do esquenteio. O Viva já cobrou. Deixou para o Léo Jaime. Saiu da marcação do Leandro. Boa jogada no Léo Jaime. Saiu o cruzamento. Tirou o Márcio Azevedo. O Vitor fica mais aberto. Fica mais escurrido. O Horizonte tenta o Fortaleza também. Vai chamar lá a atenção do Puxa. Já tem cartão amarelo. Exatamente. Eu acho que ainda vai ter mais expulsão nesse jogo. Antero. Diga Luiz. Vem Dud com a camisa número 13 para a saída de Arandi. Que tem cartão amarelo. Preocupado já com mais uma expulsão. O Flamengo está falando. O PC na hora de bolinha pintando na tela da Globo. É sinal de gol. Já já a gente informa que o Fortaleza veio para o ataque. Simão levantou na área. Rômulo de cabeça. E o jogo está paralisado. O Flamengo faz 1x0 no Botafogo. O Bina fazendo o time do Flamengo. No Maracanã. 1 para o Flamengo. 0 para o Botafogo. Arandi está saindo aí. PC para a entrada do Dud com a 13. Aqui o Arandi já tem cartão amarelo. E ele coloca o Dud ali para poder liberar. Inclusive um pouco mais o Simão. sem ir na consequência do contra-ataque. Tem que acelar para uma falta. E aí já expulsa o Arandi. Também o Leandro está pendurado também com o cartão amarelo. Ando do Fortaleza. Conceito do Arandi tem o Leandro. Paulo Lúcio e Doro. Aí o senhor recebeu o vermelho direto. Horizonte. Quem está com o cartão amarelo? É o Jefferson. Puxa o Eusébio e o Raul. Esses quatro jogadores estão com o cartão no time do Horizonte. Quase 25 minutos. 1 para o Horizonte. Zero para o time do Fortaleza. Já já tem a segunda parte. O segundo tempo das atrações do Domingão do Faustão. Isso aqui é de decisão. Lá no Faustão também. A última vaga para a final da Dança dos Famosos. Paulo Estúdio e o Domingão do Faustão. Depois tem o Fantástico. E o Fantástico vai mostrar também o desafio da casa própria. Descubra como é possível realizar esse sonho com um orçamento apertado. E ainda toda a reconstituição do crime. No caso Isabela Nartoni. Todos os detalhes com informações exclusivas no Fantástico logo após o Domingão do Faustão. O Horizonte já apertando ali pela direita. Isaquiel olha para a área. Vai partir o cruzamento. Vai aberto. Piva escorou de cabeça para o meio. Rude. Todo mundo ficou esperando a definição. Que a bola iria sair. E foi o Dury que cortou. Diga Luiz. Rômulo agora há pouco conversou com o Heriberto da Cunha furioso. Porque está se sentindo muito sol no ataque. Já que o Heriberto da Cunha estava reclamando dos lances dele. E o Rômulo mais uma vez dominando. E já fazendo o lançamento. Mas para o Azevedo lhe forou-se. 1 a 2. Tentou um chute em cima do Jumac. Vai mudar. O Horizonte Valter Alisson. Vai para o jogo. O Tinho. Reginaldo vai sair com puxa camisa 3. O Júnior Ciali se viu agora há pouco aqui na lateral. E falou assim para o agente. Tira o puxa que ele falou que ia expulsar. Exatamente. E como ele não tem mais o Romildo. Que era o zagueiro que estava na reserva. Foi expulso mesmo no banco. E aí ele apela para o Reginaldo. Que é o volante. Escolteu para o time do Portaleza. O Sazivete está lá posicionado para fazer a cobrança. Todo mundo na área. Veio o cruzamento. O Rômulo tentou o toque. Foi fraquinho. E acompanhou o goleiro Jefferson. Globo agente se vê por aqui. Volkswagen. Perfeito para a sua vida. Se o puxa não cuidar. Ele vai ser expulso aqui e sair. Porque o hábito mandou ele sair por trás. Exatamente para ele não ganhar tempo. Aí ele está saindo ali bem devagarzinho. Agora sim. Já saiu o puxa. Está aí a entrada do 15. Reginaldo. Reginaldo estava até cortado para ser título lá na equipe. Ele fica muito revezando ali o meu com o Franciné. O técnico agente. Eu prefiro optar pelo Franciné. E o Reginaldo agora vem para o jogo. E vem para o jogo também. Rápido. É Márcio Azevedo para o time do Fortaleza. Conseguiu passar. Adiantou. Tem espaço para o chute. Já passa a esmeralda. Ode um desvio. Ele escovou. O pé as delas do símbolo do Fortaleza. E não caiu um chute do Márcio Azevedo. Você não gosta de ver isso. Ele vem cá e se levanta. Tem vontade. Briga pelo jogo. E nessa ele ficou com o escanteio. Simão vai para a cobrança. Autorizado. Simão levantou para a área. Rômulo tentou e passou na frente do Juninho. O gol do Jefferson vai terminar, tranquilizar, gastar um pouco mais de tempo. Porque a gente vai passando de 27, quase 28 minutos. Um para o horizonte. Zero para o time do Fortaleza. Olha a jogada lá do time do horizonte. Conversão de jogo. Para dominar por ali o Gilmax. Fala com o Eusébio. 17 levantamentos contra 11. Vai para o 18º agora o time do horizonte. Chega lá o Leo Jaime. E junto com a marcação e o Roberto Bratz. Então o filha número 1 sinalizou ali que é lateral para o time do horizonte. Olha o Argil. Desesperado. Isso ele está conversando com o Juninho Cearense. É, e quem está desesperado aqui também no banco de reservas, o Perel puxa, saiu, dizendo o seguinte. Eu queria ficar, eu queria ficar. Mas aí os jogadores do banco de reservas falaram. Mas ele ia te expulsar. Olha mais cartão. Agora para o Dud. Olha, se o Eriberto tira o Erandi com medo de uma expulsão, o Dud vai lá com 10 minutos em campo e recebe o cartão amarelo. E dizer essa será mesmo. E Antério não precisa nem dizer que o Eriberto da Tinha ficou com muita raiva. Não é para menos, né? Mas ele tem que conhecer bem os seus jogadores, né? O Dud, é difícil a partida que ele não toma cartão. É conhecido, né? Dud, Simão, até porque o Simão hoje está comportado. É tranquilo, Simão. E aí a foto é para o horizonte. O Zébio já cobrou. Vai aberto e vai atrás do Jaú. O Jaú já chega lá para dominar. O Jaume na área. O Jaú bateu direto. O Thiago Cardoso dominou. A bola saiu. A Márcia Bezerra, que é a auxiliar número 2. O Rondônia está lá, do outro lado, sinalizou. O Jaú bateu direto para o gol. Não sei não se essa bola tinha endereço certo. O Thiago estava lá esperto e jogou para escanteio. O time do horizonte, cobrou rapidinho, curtinho também. Solta com o Izaquiel. O Izaquiel já dá uma parada. Corta um pouquinho o jogo. Recua mais ainda o time do horizonte. O resultado era, ou é o que o horizonte precisa. Uma vitória para forçar uma prorrogação. Outro time do Fortaleza. Vitor veio por baixo, conseguiu dominar. E na sequência sofreu a falta. Está jogando o Dud. Está jogada com o Preto. Deixou para trás o primeiro adversário. Vai chegando o segundo também, vai indo para trás. Olha a jogada do Preto. Deixou com o Rômulo, bola forte. E tirou a marcação do horizonte. Falta em cima do Márcio Azevedo. Quase 31 minutos. Falta já cobrada. Rômulo vai tentando sair da marcação. Faz o lançamento. Simão ajeitou para o Paulo de Doro. Da marcação, tirou o Gimaki. Para a lateral. Ovo lateral para o time do Fortaleza. Olha o Márcio Azevedo. Voltando um pouquinho o jogo. Deixou atrás para Leandro. Veio para o chute. E batou o Alisson. Ela explodiu no árbitro. O Alisson Pena Júnior. O fio no Cearense. Passa pelo Estênio. Desenvolveu com o Isaquiel. Faz a inversão do jogo. Parece para a jogada ali o Zébio. Ficou rapidinho ali para o Reginaldo. Voltou um pouquinho a jogada. O Gilmaki deixou com o Isaquiel. Perdeu o Isaquiel. E arma o contra-ataque do Fortaleza. Com o Rômulo para dominar. Espaço para o chute. E a bola vai para fora. Flamengo faz 1x0 contra o Botafogo. Luiz Roberto. Rômulo Flamengo. Leonardo Moura levou da bola. Aí fez o passe na ponta direita. Linda bola para o Tardelli. Botou na frente o Baldele. E vai não sair de cruzouro. E o Alpina. Aí o Alpina. 1 para o time do Flamengo. 0 para o Botafogo. Primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. Em São Paulo. O Palmeiras vence a ponte preta do Moisés Lucarelli. Em Campinas. Também por 1x0. O Palmeiras marcou através de Kleber. E a qualquer momento que for acontecendo. Um gol lá no Moisés Lucarelli. Do Maracanã. A gente vai mostrando também. O Marcos Juvedo. Do Mirando. Esperando o Leandro passar. Bola para o Leandro. Bola forte para o Leandro. O Leandro conseguiu chegar. Alto em cima do Leandro. Esse oportunidade do Fortaleza já teve. E não foi só uma não. Já teve pelo menos três oportunidades claras de gol. E está desperdiçando. E isso pode custar muito caro. O Fortaleza está perdendo esse jogo por pura incompetência. Ele teve tudo para estar na frente. Perdeu. Depois fez o pênalti. Depois. Mesmo com um jogador a menos. Consegue chegar na cara do gol várias vezes. E não bota para dentro. E aí pode ficar caro. Vai lá para a cobrança da falta. Com 33 minutos. Naquela reta crucial. Com qualquer momento pode ser decisivo para esse jogo. Tem Paulo de Doro lá para a cobrança da falta. Na área. Rômulo. Juninho. Vitor. Simão. Falta já cobrada. Jefferson. Vai no alto. Defende bonito. Já liga o contra-ataque com o Piva. E vem rápido. Como vem veloz o Piva. Já colocou na frente. Zaga aberta do Portaleza. Inversão de jogo. Léo Jaime. Julio Cearense. Vai bater para o gol. Foi travado. Vai sobrar com o Léo Jaime. O Simão é mais esperto. Conseguiu dominar. O Horizonte também perde as suas oportunidades. Sai rápido no contra-ataque. Tem que aproveitar para matar o jogo. Se ficar perdendo. Aí corre o risco. E aconteceu o que aconteceu no mês passado. Uma das apostas do time do Horizonte para todo o campeonato. Também principalmente para as decisões. É o preparo físico. O preparador é o Ricardo Alexandre. Ele é cearense natural de Aracati. Ele chegou para trabalhar na equipe na quinta rodada do estadual. Ele conseguiu, segundo informações, bons resultados. Principalmente com o Piva. Que a gente viu aí. Dando esse pique já por quase 35 minutos. Do percentual de gordura. E aí veio o último do Fortaleza. O Sázevedo acabou perdendo. E perdeu na segunda. Fica com a favorância de lateral. O Piva viu, PC. A gente tem uma noção como o time do Horizonte cresceu em termos de preparo físico. Tinha 13% de gordura, segundo os especialistas, de uma pessoa normal e não de um atleta. Hoje o Piva tem um pouquinho mais de 10. Então é um trabalho também da comissão técnica que reflete dentro do campo. Não se enxerga aonde o Horizonte está chegando. Ou já chegou até aqui. E pode até chegar mais longe. À toa. Isso é trabalho. Planejamento. Suntura. Salários em dia. E coisas que dão suporte para que o técnico possa fazer o seu trabalho. E o time possa viver em campo. Aluísio Doro para a cobrança desse canteio para o time do Fortaleza. E o Aluísio vai lá subindo na área. Ele está de olho nesse empurro e empurro na área. Eu tenho já cobrado o canteio bem aberto, né? Mas chegou o Gilmar aqui cortando. O rebote é do Juninho. E o Juninho não tem todo esse cacuete de jeito nenhum. E a bola foi direto para fora. É só tiro de meta. Globo, agente, se vê por aqui. Casas Bahia. Mãe merece toda a nossa dedicação. Vamos chegando a 36, passando nos 36 minutos de segundo tempo. Um para o time do Horizonte e zero para o Fortaleza. Gol de pênalti, gol do goleiro. Depois de ter defendido o pênalti, o Fortaleza com o jogador a menos. Está aí o sol foi expulso. Horizonte tem o jogador a menos no banco, né? Seu jogador direto expulso do banco de reservas. O zagueiro Romildo. É comum muito com o Alício Penagino ainda no primeiro tempo. E acabou sendo expulso. Na falta cobrada, o refudinho pelo Juninho Cearense. Deixou com o Piva. Aí invadiu a área. Saiu o cruzamento. Chegou a barcação do Leandro. Ainda tenta o Horizonte. Estênio dominou, soltou um pouquinho atrás. Chegou para a batida, o Reginaldo. E fica em cima da marcação do Fortaleza. Olha o Zidoro. Faz o lançamento para o Marcio Azevedo. A bola foi muito forte. Ele traz e deu para acertar. Mas a bola saiu. Abaste a bezerra, assinalou. E o Alício Penagino sinalizou. Lateral para o time do Fortaleza. O Zidoro começa a ficar impaciente. O tempo vai passando. O resultado leva a partida para a prorrogação. A você que ligou a televisão agora. Está acompanhando a TV Verdes Mares para todo o estado. A decisão do segundo turno do Campeonato Cearense. Momentos decisivos. E o Icasa lá em Juazeiro. Esperando o vencedor da Maqui, dessas duas equipes. Para decidir o estadual 2008. O Alício da vantagem do lance. O fúmulo. Conseguiu sair. Ajeitou para o Marcio Azevedo. Saiu também na primeira, segunda. Soltou para o meio. Não tem ninguém. E o Vitor acaba cometendo a falta. Quando tem dois jogadores. O Márcio Azevedo e o Isaac El. E o Isaac El. Para ser atendido. Depois desse choque aí. Aí foi a falta do Vitor. Na sequência que o árbitro marcou sobre o Léo Jaime. E aí Isaac El e o Márcio Azevedo. Os dois sofreram o choque. Fim de jogo no Maracanã. Flamengo venceu o Botafogo por 1 a 0. Gol de Obina. Próximo jogo da decisão carioca. É domingo que vem. De novo no Maracanã. O Botafogo estava jogando aí 5-4. Um jogador titulares. Mulher do Castilho. Triguinho. Com série de outros jogadores. No novo agente se vê por aqui. Itaú. A melhor relação custo-benefício para você. E aí os dois jogadores. O Márcio Azevedo já está se levantando. Se levantando primeiro. Parece que a pancada no Isaac El foi um pouco mais forte. O Isaac El está lá saindo de maca. Para ser atendido pelo departamento médio. O Horizonte vencendo por 1 a 0. Como o Fortaleza venceu a primeira partida por 3 a 1. Estão lembrando aqui, computando as faltas. 27 do Fortaleza contra 16 do Horizonte. Como o time do Horizonte venceu, perdeu a primeira partida para o Fortaleza por 3 a 1. E o campeonato do Cearese não dá vantagem por score de resultados. Caso o Horizonte teria que vencer também por dois gols de diferença. Quando não tem. A única vantagem que o Fortaleza teria seria o empate. O empate é o empate. Se empatar o jogo fica no 1 a 1. O Fortaleza segue para a decisão do estadual e fica com o título do segundo turno. Agora há pouco o jogo estava paralisado. E o técnico Agil do Santos chamou o Iva e o Léo Jaime para conversar. O assunto foi o mesmo. Não tem mais jogo. Toca a bola, leva para o fundo do campo e amarra a jogada. Não tem mais jogo. E vai levar o jogo para a prorrogação. Tem que levar o jogo para a prorrogação, o técnico Agil. Mas nesse tempo normal não quer mais jogo. Fortaleza é que tenta a toda forma, de todo instante, alto em cima do Rômulo. O Raul já está empatando. Se for o Raul já tem. Se for o Júnior, o Cearense ainda não tem. O Alisson pela Júnior está esperando o Raul se levantar. Vai dar cartão. Está expulso. E o Raul está expulso. Está expulso o Raul. Fica na igualdade numérica dentro de canto. O time do Fortaleza. O Raul, camisa 8, expulso. O que pode fazer essa porta aí em cima do Rômulo? O Jair é um mordido também para reacender a torcida do Fortaleza. Que estava calada, estava quieta. Estava preocupada. Mas agora está voltando para incorporar e para incentivar também o Fortaleza. Aí o Fortaleza tem 5 minutos aí para matar o jogo. E evitar a prorrogação. 4, 4. 4, mais os atreces. Um pouco mais de 4 minutos aí para tentar matar o jogo. E o Horizonte vai tentar se fechar de qualquer jeito. Se já não tinha jogo antes, agora com tudo igual, aí é que não vai ter medo. Chance. Não vai ter medo. Perdão, PC. Chance para o time do Fortaleza agora com o Márcio Azevedo. Cobrança de falta sempre muito perigosa. Vê o levantamento. Preto tentou desvio. Está junto dele o Júlio Cearense. Portou na primeira. Tenta armar um contra-ataque. Sai para o jogo o time do Horizonte. Olha o Piva. Tocou ali com o Estênio. O time tocou do Estênio. Lá para o Fortaleza. Simão faz o lançamento. Tentou o rúmulo. Desperto lá a marcação do Jumac. O Zébio e o Júnio Cearense. O novo gol, o Zébio. A outra bola com o Júnio Cearense. Toca bem o time do Horizonte. Veio o Dúdice antecipou para dominar. Alto em cima do Dúdice. E o Júnio Cearense pegou pesado. Vai vir cartão amarelo. Ele não tinha. Ele está sendo bem criterioso. Está mantendo o critério. O Alisson Pena Júnio. Bastante rigoroso. Aliás, já gostou. Desde o momento que expulsou o jogador do Horizonte. Está tudo bom. É o jogador do Fortaleza. Simão passou bem do Zébio. Chegou o segundo. Tentou o cruzamento. Novo cruzamento. E chega a zaga. Rebote é do trípolo. Corrito tem espaço para o chute. Assou mais espaço. Chute para o gol. Zata São Paulo de Baruá. A zaga do Horizonte. Ítalo bate. Rebate tremendo. O lateral já cobrado. O Vitor. O Leão Jaime. Voltou com o Vitor. O Vitor pediu o sentido para a galera. A torcida incentivando o Leão. 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 Esconteu para o Fortaleza. Simão na cobrança. O levantamento. Viu por ali o Izaquiel. O Vitor vai atrás. Deixa a bola sair. Lateral para o time no Fortaleza. E o Vitor virou lateral. Literalmente. O Zébio ficou na primeira. Vai lá o Júlio Cearense. Ajuda o lançamento. E acha muito bem o Izaquiel. O Izaquiel dominando. Cortando. Da ponta para o meio. Saiu do preto. Três contra dois. Dominou Izaquiel. Com espaço para o chute. O Thiago Cardoso defende. Perdeu a chance de matar o Júlio. 44 minutos. As altas acréscimos de Alício Pena Júlio. O Júlio vai se caminhando para a prorrogação. Vai lá o Rômulo. E a falta em cima do Rômulo. Ah, vem mais cartão. Agora para o Francinex. Francinex, sim. E saiu o público aqui, PC. Público geral. 21.083 pessoas. Encerrado também no Campeonato Paulista. Palmeiras. Vai em 1 a 0. 3 a 0 na Porta Preta. Próximo jogo é no Palécio Itália. Está confirmando. Público total. Geraldo Castelão. 21.083. Pagante 28.723. Roda para o Fortaleza. Mas não é o dia do Paulo de Doro. sobrado pelo time faltado só. Perdão. É. 4 minutos de acréscimos. Ela deu uma boa. Um bom tempo aí. O time do Fortaleza. Para tentar conseguir o empate. O empate. O time fica com o título. No horizonte. Os 4 minutos mais demorados. Da vida da equipe. Nunca vai demorar tanto para passar esses 4 minutos. Como agora para o time do horizonte. Esperou. 2.3. Ele sinalizou de longe. O árbitro. 4 árbitros. É quem tinha colocado 4. Aí ele pediu para colocar menos 1. Com 3. Com menos 1. 3 agora. De qualquer forma vai continuar sendo um tempo imenso. Para a torcida do horizonte. Pequeninho para a torcida do Fortaleza. Olha o horizonte chegando. E o Cearense deixa a bola com o Stênio. Quando volta o jogo. Um pouquinho atrás. E o Zébio. Bate no meio. A bola chega para o Reginaldo. E na prorrogação é o seguinte. Explicando para você. O Fortaleza tinha vantagem no tempo normal. Na prorrogação. Zera tudo. Continuando 0 a 0. Vai para os pênaltis. O horizonte vem chegando. Preto. Vai em cima. Travado ali o Léo Jaime. E o time toca para o Léo Jaime. O time de meta para o Thiago. Olha o senhor. Botou para fugir o Léo Jaime. E o Preto chegou na bola. Então só confirmando que ficamos 0 a 0. Vai para os pênaltis. Mas o Fortaleza não se entrega. Vai para o jogo. Começa a jogando. E a falta. Zaqueu agora. Nem tinha cartão amarelo não. Mais um cartão. Olha o time do horizonte. Jefferson e Zaqueu. da falta. Jefferson no gol. No meio da área. Olha lá. Tem Juninho. Tem Júmulo. Vai para a cobrança. Paulo Esvidoro levantou. Desvio. Agora vai para fora. Conteio para o time do Fortaleza. O Jefferson fica lá. O primeiro jogo terminou. Os jogadores do Monte Reservas do Horizonte também querem o fim da partida. Simão vai para a cobrança. Esse que eu tenho. 47 e 40. Olha o Simão. Para a cobrança. Sai o levantamento. Vitor. Conseguiu abrir a jogada. Ficava Leandro. Contra-ataque do time do horizonte. Esteiro colocou na frente. Liga o botãozinho. Se manda o time do horizonte. Dá uma parada. Vale a experiência do jogador. Gasta o tempo. A pito. Filipe jogo. Alício Pena Júnior. O horizonte reverte a vantagem. E segue o jogo para a prorrogação. A gente vai lá embaixo para saber como é que é o clima. Com Alisson Oliveira. Pelo lado do horizonte. E Luiz Costa com o Fortaleza. Olha só, Antara. Havia um comunicado distribuído aqui. Para os setoristas. A imprensa em geral. De que não seria permitida a entrada dos repórteres em campo. Depois do jogo terminado. Indo para a prorrogação. Então, alguns repórteres chegaram a invadir o campo aqui. Estão sendo retirados. Nesse momento. O Argeu, inclusive. Foi um dos que empurrou aqui. Os repórteres que estavam se dirigindo para fazer entrevista. A gente vai tentar respeitar. Então, já que foi pedido que não invadisse o campo. Nesse momento. E o que a gente observa daqui. Vai ser exatamente aquela reunião para instruções. Antes da prorrogação. Nos dois tempos. Tudo bem. No Fortaleza também, né Luiz? É verdade, Antara. O Fortaleza que até poderia ter feito alguma substituição. Para tentar o gol. Mas eu acho que o Heriberto guardou. Põe o gás para a prorrogação. Já que no banco de reservas temos o Garoto Guto. Que pode substituir o Márcio Azevedo. Que correu bastante. E dois atacantes. Também da categoria de base. Que é Osvaldo e Bambam. Bambam que chegou até. Aliás, a torcida chegou até a pedir o Bambam no jogo. Muito bem. A gente respeita, claro. A determinação. E também o posicionamento das duas equipes. De não dar entrevista. Até porque a gente sabe deste momento. Que é de concentração. De conversa. De bate-papo. Que agora zera tudo. O PC. Vai do zero. É um novo jogo essa prorrogação, né? A gente pode até chamar de pós-jogo. Exatamente. É uma outra partida. E os dois times sem nenhuma vantagem. Quem ganhar leva. Se for zero a zero. Ou um a um. Qualquer empate vai para os pênals. Então é o momento de continuar focado nessa questão de que é uma decisão. Quem perder hoje é que dá adeus ao campeonato. E a chance de brigar pelo título. Então mais do que nunca nessa corridação. Que promete ser verdade emocionante, eletrizante. Como foi o segundo tempo principalmente desse jogo. Foi cheio de alternativas. E que os jogadores vão ter que buscar lá no fundo, né? Aquela motivação. Aquele gás extra. Para poder fazer com que o seu time saia vencedor. Roles antes de conseguir o primeiro objetivo dele. Vencer no tempo normal e levar o jogo para a prorrogação. Agora parece que segundo o turno de estadual. Vai ser mesmo decidido nos pênaltis. No primeiro tempo da prorrogação. O que prevalece são as bolas por cima da trave. Defesas. Menos rede balançando. Fortaleza começa o segundo tempo melhor. Mas o Horizonte é competente para segurar o empate. Sem gols na prorrogação. Horizonte e Fortaleza recomeçam o filme que permanece vivo na mente dos torcedores. Um momento onde quem erra menos pode sair com a vaga na final. Fortaleza começa com Guto. O que faz? Depois Jefferson empata. Rômulo bate o segundo e manda para o gol. Júnior Cearense faz o dele. Simão bate e marca. Breno também. Oswaldo faz o dele no jogo. Léo Jaime manda para as redes. Paulo Isidoro, desta vez, acerta o pé. Paulinho bate e defesa de Tiago Cardoso. O filme do primeiro turno se repete. Tiago Cardoso, mais uma vez, um homem abençoado por Deus. Bateram bem. O Jefferson foi bem. Mas eu fui feliz agora no final. O horizonte é a imagem da desolação. Os jogadores relembram todo o trabalho. Que tem um desfecho que não era esperado. Trabalhou tanto, bateu esse fome que legal aí. Mas aconteceu, né? Fazer o quê? Com a vitória, o Fortaleza consegue a vaga na final do estadual. E já se garante na Copa do Brasil de 2009. O nosso time entrou de sandália japonesa ou havaiana, sei lá o que for. Não tem sapato alto. Aconteceu com o futebol. Mas o nosso time é experiente, preparado. E estamos preparados também para buscar o bicampeonato, se Deus quiser. Olha, um pouquinho que faltou. Foi o pênalti. Porque nós fizemos tudo o que tínhamos que fazer. Inclusive, eu passei para eles. Nós fizemos tudo até agora. Está na mão de vocês. Infelizmente, o Paulinho veio a perder o pênalti. E que jamais vai ser crucificado por mim, ou pelo prefeito, ou pelo presidente, ou pelos jogadores. Jamais nós vamos fazer isso porque ele perdeu. Pelo contrário. Tem que dar muita, mas muita moral a ele. Porque um negócio desse acaba derrubando o jogador. E nós não estamos aqui para derrubar ninguém. Nós estamos aqui para levantar a moral. E com certeza nós vamos levantar a moral do Paulinho. Que não vai ser isso que vai derrubar ele, não. De cabeça erguida e o dever cumprido. Poderia ser até melhor com o título. Mas não deu. Infelizmente não deu. Mas é isso. É as coisas que acontecem no futebol. Nem sempre aquele que vem trabalhando, que vem buscando espaço, consegue tudo dentro do futebol. O equilíbrio dos jogadores. Um momento como aquele, o psicológico conta muito. Mas eles têm jogadores experientes. Juninho Cearense é um jogador experiente. Stênio é um jogador experiente. O Jaiven, pela idade, já é um garoto experiente de muita qualidade. O Jefferson é um jogador experimentado e experiente, já, com esse tipo de jogos. O Raul, jogador já rodado. Enfim, é piva. É um time que tem muita qualidade. A gente não pode, de momento algum, tirar o mérito do Horizonte. A verdade é a experiência de chegar a um desses lugares. É, ali é o momento, não só a experiência, a competência também de bater a penalidade. O fator sorte é predominante. Então, é o momento ali que tudo poderia acontecer. A penalidade, tudo poderia acontecer, tanto do nosso lado como do lado deles. Mas o que eu ressalto maior na minha equipe é que, como você, um jogador a menos, depois até dois, aí depois que foi expulso um jogador deles, a equipe teve o equilíbrio e teve essa experiência. Porque ali poderia tudo ir para o água abaixo. Então, eles tiveram o equilíbrio e a tranquilidade de saber que o jogo poderia decidir nos 30 minutos ou poderia decidir na penalidade. O que não poderia acontecer é nós sairmos derrotados. Obrigado.